Alô? Gira um chupa-jogo Aqui no Discord Chupa-jogo Chupa-jogo Ai, caralho E aí, Rick Tudo bom? Anderson Almeida Vem com vocês Wash Vamos abrir aqui Nosso joginho Vai dar logo um chupa-jogo Beleza Vai comprar um tic, 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 tic E aí, Red Slade, Rogério Pedro, Noob, Soloto Jonathan, Everton, Ghosh Killer Queen, tudo bom? Tudo bem com vocês? Decidi dar uma pausinha no mod Depois a gente continua Vou deixar os saves aqui Eu tava curioso Comecei a pensar Nesses desafios Só com alguma arma Específica e tal Eu acho que com pistola Deve dar fácil Aí eu pensei Que arma deve ser mais complexa? Tá mutado? Tá mutado teu cu? Aí eu pensei Que arma deve ser mais complexa? Aí eu pensei na como? Na TMPs E aí, Dart? Tudo bom? Tudo bom, IP, Marci? Broxou por enquanto Por enquanto, por enquanto, por enquanto A gente vai continuar o modizão depois Agora a gente vai meter ali O modo profissional aqui Colocar um live split aqui, né, mano? Eu deveria colocar isso toda live É que às vezes eu esqueço Deixa eu colocar aqui Às vezes o pessoal fica curioso Deixa eu abrir qualquer um aqui Close e pronto Pronto Comecei a pensar É, porque esses desafios A gente vai, tipo Não, mas tal parte vai ser desse jeito Tal parte vai ser desse jeito aqui Tal parte vai ser daquele jeito lá E aí tu começa a pensar Pensar, pensar Ah Deve dar Deve dar, mano O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que estudar bem o game Pra ver Quanto dinheiro a gente vai perder Cada vez que a gente revende a TMP Tá ligado? A gente vai perder 5% do dinheiro sempre Eu não vou querer fazer o treino de tiro Porque o negocinho do Do mercador lá Que revende por 5% Ajudaria muito Mas A gente dependeria de sorte Pra tirar ele, né? Eu não gosto de depender de sorte Vai ruxar até o mercador A gente vai primeiro Dar um ruxadão aqui Passar da vila por tempo Sair correndo na fazenda E aí Chegar lá Bolado O que o leão tá ouvindo Nesse radinho A batalha da fronteira Em loop Versão 10 horas O que foi isso? A batalha da fronteira Versão 10 horas Agora que eu vi Eu sou tonto aqui Eu botei o live split pra mim E vocês não tão vendo Aí Eu botei só pra mim Versão Só eu tava vendo Live split E vocês não tavam Porra, bobão, cara Só eu tava vendo Eles vão ficar sem ver Tá escutando a música Do treino de tiro Do mercador Porra, essa é da boa, hein? Essa é da boa Beleza, Everton Fica à vontade Cara, ignorante Só ele vê Só eu vejo Eu gosto de botar na tela Mesmo quando não é run Que aí o pessoal Chega no meio da live E já sabe Quanto tempo que demorou Pra chegar em cada parte, né? Vou nem salvar aqui Foda-se Vamos ir pegando Todos os itens Pra vender depois, né? Mata o verdugo rapidão Tão potente que essa TMP O bagulho é se eu vou ter munição pra tudo, né? Eu nem lembro qual que é o craft de munição de TMP Depois a gente já vai ver A gente vai ter que craftar que nem um maluco doente E depois lá na ilha Começa a parar de dropar o O negocinho pequeno Então não sei, não sei, não sei Vai pegar todos os tesouros Vou pegar um tantinho bom Vou pegar um tantinho bom Usar bastante o chute É Depender do chute no modo profissional Não é tão bom, né? Eu tô fazendo Não preciso fazer o caminho Memória muscular Querendo pregar a peça aqui É Deixa eu já guardar essa faca Pra eu não dar parry sem querer Com certeza vai acontecer, velho Vamos meter o corridão aqui Até o motosserro aparecer Depois a gente entra na casa Tchalous Tchalous Tch recipe Tch calming Tch 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 Valeu, molly 얼마나 Tch 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 Aí sim, mano Tamo junto demais, cara Quando der cola aí vai ser tão bem-vindo Quanto antes, você sabe, querido É, nós, obrigado pelo 5,50 Eu zerei e foi na plataforma roxa É possível zerar Resident Evil 4 Só com a TMP Eu testei Foi na plataforma roxa Suplex vai ter que cantar Vamos ter que fazer uns milagres aqui O lance da gente somar o preço Dos upgrades da TMP Pra ver quanto que ela vai custar E quanto dinheiro que a gente vai precisar Pra revender ela com o exclusivo Vai ser importante Tanto com o exclusivo Quanto com o... Eita porra Onde veio esse machado? Tanto com o exclusivo Quanto com o Firepower No máximo, né? Às vezes acho que vai compensar Tu não é só o Firepower Olha o outro socando ali Mike Tyson Oh, show de bola Tô do lado da casa TMP sem turbinar Vixe Aí é mais perigoso Agora a gente entra aqui Uh, porque tu vai revender Por causa das 30 balinhas, né? Quando a gente vem de contra A gente recupera as 30 balinhas Não tem o lance da capacidade Que nem no Re Clássico, né? No Re Clássico era mais fácil Agora aqui não vai ter como Só pode estar de brincar No Re Clássico era mais fácil Por dois motivos Esse da capacidade E... Além disso A mira era bem melhor, né? A mira aqui vai ser Uma bela de uma bosta A mira aqui vai ser um lixo Que danada Não tem lugar seguro pra pular Ok Deixei um meia bomba Ui A mira dela é ruim demais, né? Só tem a TMP na maleta Vai dropar muita bala É, tem a maletinha Bad design aqui, né? Que vai fazer dropar Munição de pistola Pra caralho ainda A gente vai ter que ver De trocar a maleta Quais que são as maletas Que dá pra comprar no jogo Sem as DLC E coisa e tal Não tem muitas, né? É tipo a da erva vermelha A da peça grande Ai porra Não queria pular não Não queria pular não Droga Valeu, Paula Valeu, Paula Pera aí que a vila Acho que a vila está quase acabando Vamos mandar aqui Não vai que a gente precise de cura Mais pra trás Mais pra frente Mais pra trás Só se for Só se for Mais pra trás A de peça grande Não vai ser útil Não Porque As munição de TMP Faz com peça pequena Não é? Não é com peça pequena? Eu acho que é com peça pequena Paula mandou 5,51 Valeu, Paula Beleza Não é com peça grande É, então não vai servir A de peça grande É com a grande? É com a grande Que faz a TMP? Ah Então essa maleta Vai ser muito boa Ah Eu estava achando Que era com peça pequena Então calma lá Então pode ser Que não seja tão complicado Quanto eu estava pensando Eu estava achando Que era com peça pequena Velho Ah Então pera aí Tá Então com certeza A gente vai usar A maleta de peça grande Eu já tinha pegado a erva Aqui, nem vi A gente com certeza Vai usar a maleta de peça grande Com certeza Com certeza Não tem como escolher outra A de pólvora É da 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 Caralho Caralho Gostou da peça grande Ah Se for peça grande Dá até alegria Aqui no coração Porra Marceline doou Cinco reais E cinquenta e dois centavos Pelo superchat Muito obrigado Vou te dar uma colher De chá Paula Ihhh Passou a Paula No centavinho De novo Danada Prefere mais a grande Eu prefiro a peça grande Com certeza Com certeza Desafio é TMP É só TMP A gente ainda não pode comprar Então a gente vai mandar O corridão de Ramos Aqui O corridão maluco Pra tentar Será que a gente tenta Fazer assim mais? O que vocês acham? A gente tenta fazer assim mais? Vocês que mandam Tenta fazer assim mais Ou nem? Isso é new game New game Sem acessórios Sem pôr nenhum Tá aí Se estressou com o que? Vamos ver O que aconteceu? Sim, claro É porque isso significa Que se eu morrer Vai voltar pra caralho, né? Paula Tejano Doou 10 reais Eita porra! Eita Que isso Paula Tejano Estouradão Ó Tá estourando Esse Paula aí mesmo Valeu Paula Muito obrigado Pelos 10 pontos Tentar é que dá graça É porque aí É o que eu falei Se eu morrer A gente vai ter que voltar Tudo Aí pode ser que seja Meio paia Melhor só o desafio mesmo Vamos ver Vamos ver Talvez a gente tenha que salvar Em alguns momentos Pra Pra testar Revender a TNT E tudo mais Se pá é melhor Talvez o S Humilde Parabéns pelo Nudeme de lindo Feliz dois filhos Valeu Kuzuz Dois filhos mano Dezoito meses Papo show Caralho Eu tipo faculdade Vai acumulando desafio Na verdade Pode crer Vamos fazer a normal Aqui Vamos só jogar na paz Que isso Abre Usa Nexus Douglas Baixo tudo na Nexus Nem ando vendo Em outros sites Se eu falo a verdade Deveria Deveria ver em outros sites Ver se tem outras coisas Mas eu sempre olho na Nexus Fazer normal É bom pra criar As stress Verdade Tem razão Eu deixei várias caixinhas ali Se a gente for voltar depois A gente Faz a boa ali Quebra as caixinhas Chancezinha de dropar a munição 24 meses Dois anos Ah Solou dois filhos Eu achei que era nove meses Duas vezes Ah vagabunda Ela deu o ataquezão Do corridão Não dá nada Sem vergonha Mod que muda a arma Do início Até daria Mas eu acho mais legal Cico assim Só uns mods skin Pra dar uma brincada Aproveitar que nós estamos no PC Que nós temos essa possibilidade Dá pra chegar Não é que nem no clássico Que você precisa matar O primeiro ganado Tá ligado Geralmente é o primeiro ganado Do clássico Que estraga os desafios Aquele safado Aquele safado Sempre estraga os esquemas Vai, vai, vai Toma seus tontos Larry, eu não quero saber De você me encher no saco Viu, Larry Larry A gente começou a te ver de novo Por causa que parou as run Eu não quero saber De você me encher o saco Separa, hein, Larry Bom mesmo Safado sem vergonha Beleza Passamos Primeiro capítulo Salvar aqui no No quarto slot Fica pro nosso Nosso TMP aqui Valeu, meu bom Valeu, meu bom Valeu, meu querido E aí, Maurício Tudo bom? Skinzinha do Dante É maneiro mesmo Oi Nossa, vou ter que correr No meio da ganadeira, velho Por isso que eu já salvei ele O quê? Ah, não Ainda pisei Não, não Ele pisou também Que bobo Toma Corre, corre, corre Da LZ Da LZ Caralho, que bagunça Calma aí Ai, meu Deus Agora vai Agora vai Ai, a cor pegou Aí, moleque Agora sim Essa jornada Tudo torta Tem nada de gameplay Torta aqui não Não dá nada Já pode pegar Essa munição Aqui também É, a maleta A gente não tem tanta Necessidade de aumentar, né É, com peça Grande mesmo Então a gente pode Ficar vendendo As pecinhas pequenas Elas também Elas dão um dinheirinho legal Pode vender Essas coisas aqui, ó Já vende aqui Deixar as munições de pistola Ver se acumula aí E negocia A TMP não é aqui ainda Quando é que vem a TMP? Nossa, vou ter que meter O corredão de ramos Por um tempão Caralho Vai ser o corredão De ramos Por mais tempo Do que eu pensei Na minha cabeça Tem MP aqui Aqui é a balestra Calma aí Eu quero pegar Umas joias aqui então Dá licença Dá licença Quero pegar Umas joiazinhas aqui É lá na igreja Depois que abre A casa do Bingo Ah, então É só mais esse capítulo É só mais esse capítulo Então É só mais esse capítulo Fazer um até sem querer Cara, não é assim não, mano Eu vou quebrar as caixas Na facosa aqui Porque É a mesma coisa Que apertar F E o Leon pisar, né Tá na mesma Não, a caixa Não tem problema Dá licença Pronto Ô, boa sorte, Kuma Espero que você ganhe mesmo, mano Show de bola Agachas É o Agachas Dá licença, irmão Nossa, eu não senti Saudade disso Não, Leon Não, não, não Tá corajoso, hein Homem, tá bolo Licença Não Nossa, a bomba É o quê? A bomba Parecia que tinha caído Ali dentro Eu quero pegar essa chavinha Menino é ousado Fih Dá licença Deixa eu usar uma curiazinha aqui Vai Pra ficar no strink E aí, Luz Ui Eu quero pegar aqui Não Meu Deus Que bagunça Passei Falou Pegou recurso grande ainda Foi recurso grande que dropou? Foi não Ah, me enganaram Me enganaram Me enganaram, cara Passar o cânion assim É doido Eu dei muita sorte Isso sim, cara Ninguém me bateu ali na alavanca Ninguém jogou bomba Eu dei Foi muita sorte Pra quê que eu vou baixar a mod, Renan? Quero fazer o bagulho Jogo limpo, pô Recurso grande Tem um ali na frente Quase que eu esqueci a máscara Tem um ali na frente Vou pegar Vou pegar Vai começar a arma no início do jogo Ah, mas daí é chitadão, né, mano? Aí, qual que é a diferença isso daí? Começar o New Game Plus No profissional Os upgrades Vem tudo liberado Daí do início Ia ser a mesma coisa Do que o New Game Plus Ó Deixei pra pegar o recurso grande depois E valeu a pena Agora a gente já começa a brincadeira Já começa a craftar Ou a gente primeiro pega Compre a TMP E depois quebra umas caixas Pra ver se dá uma dropada Acho que eu vou primeiro pegar a TMP, hein? Nem dá pra matar os ratos daí Só se eu voltar depois Isso daí é da demo, Matei Isso daí é da demo, cara Ô, porra Pode ter como você mudar o upgrade? Como assim mudar o upgrade? Tô falando Se você começa o New Game Plus Com a TMP A única diferença que teria Só seria que a TMP Ia estar no teu inventário, pô Porque os upgrades Já vem tudo liberado No plano profissional É mesmo que eu quero fazer Sem mod, pô Pronto Não precisa de mod Não precisa fazer sem Ah, cagado, hein? Teoria de que o mercador É o pai do Luiz, minha piroca Tem que pegar onde? O pessoal falou Que é indo pra igreja Mais um capítulo pra nós Só no corridão maluco Porque, né? Não teve jeito Vocês lembram a teoria Do R4 clássico Que o... Que o U3 Era o irmão do Bitorius? Não tem ideia Tá gabando muito criativa, cara Muito criativa E aí, Chico E aí, Chico Você também, é? Vamos lá Liberar o dogão Depois a gente volta aqui A montar os ratinhos E... Coisa e tal Não é eco aqui Já tá dando pra fazer um pacifista O embasamento da teoria é O rosto é parecido Era isso O rosto é parecido Então deve ser Olha, o Pix Mandei pra time Desde boa sorte Opa Olha Parecido Ah, é o que falavam Lá na teoria Não fui eu que fiz Eu não faço Essas coisas Valeu, Kuma Obrigado pelo... Ah, não Pera Não foi, não Me enganaram Esse donate é o de ontem Será que você mandou no PicPay Ou não chegou? Quase que eu agradeci O donate de ontem Mas aí, não Ah, mandou no PicPay Aqui, bolado Valeu pelos 30 conto, mano Show de bola Aí sim, cara Valeuzão Passou os top donate Ainda pegou aquele modzão bolado Cadê o Kuma Vamos abrir Passou a Paula Tejano Paula Tejano Agora broxou Broxou Valeu, Kuma Obrigadão pelos 30 conto, mano E boa sorte aí na rifa Quem não sabe Tá tendo a rifa De um Play 5 aí Umzinho pra entrar, mano Umzinho tu entra Show de bola Primeiro link na descrição E no que que sai Não Caralho, a vidinha Dá licença Tá, eu vou pegar a TMP aqui Você vai ver só Vocês vão ver só Vocês vão ver só Não vou nem abrir nada aqui ainda Só aqui que é scriptado Agora sim TMP Show de boleta Vamos lá Você vai passar pela multidão Usando isso aí 10 mil Tem a guinzinha É Ela custa 10 mil Se a gente for vender 5 mil Beleza E aí é 95% O preço dos túneis O exclusivo Uma arma ajustada Pode compensar Aumenta 1.5 Uma falta de perícia Amigo Sabe o que dá pra gente fazer Pra dar uma pelada Bolada A gente pode fazer As secundárias Aqui da vila E colocar o tique Do exclusivo Aqui na pistola E aí o que a gente faz A gente estuna O ganado com a TMP Bota a pistola da mão E chuta Porque aí o chute Tem mais chance de crítico Podemos fazer É uma boa ideia Acho que é uma boa ideia Vamos colocar a pistola Aqui no 2 Pra TMP Ficar aqui no 1 Agora o que a gente vai fazer A gente vai quebrando Tudo as caixas O que vier munição De TMP Ou recurso grande Aí no caso A gente deixa O que vier A gente deixa Vamos quebrar aqui Pronto Tá usando a pistola Não, a pistola Vai estar na minha mão Vai acabar esquecendo De fazer isso Ah, eu fiz no Teve uns outros desafios Que eu fui fazendo isso E não esqueci não Mas não garanto Que eu vou lembrar Olha quanta bala Moleque Stonks Ou not stonk Ai Ai Paula Tejano doou 40 reais Valeu Paula Ainda tá latejando Ainda tá funcionando Ainda tá funcionando Me enganei Me enganei Ainda tá latejando Ainda tá latejando Não, tá valendo não Valeu do só É TMP mesmo E aí André Vocês sabem quando que dropa o estoque Quando que dropa Quando que vende o estoque Da TMP A gente tá deixando as munições no chão Quando dropa Pra depois voltar pegando tudo Enquanto a gente só vai pegando as pesetinhas E as balas de Bala de pistola Pólvora Eita porra Ai, esqueci a erva Negócio ali Nem sabia que o cachorro caia na treca Caralho, os cachorros mataram o prequito Vocês viram? Sai daqui Os cachorros mataram o prequito Ai Sai daqui Eu já tô longe Olha que puto Vem me dar uma mordidisca ainda Danado Eu vou andar assim mesmo Não vai ter inimigo aqui Vender a faca que vai acabar usando O foda de eu vender a faca Que vai dropar a faca se eu vender Aí é foda Aí é foda Pegar aqui a porva Vamos atravessar o portão e for embora Opa Mais munição de TMP Pô, tava querendo que eu dropasse uma ervinha aqui na caixa Vamos usar esse spray mesmo Não, calma aí Ainda tem mais Ainda tem mais caixa Ainda tem mais, ainda tem mais Ainda é porque eu tô com medo de pisar na trepa Pode pisar Não mata não Opa Caralho Tá sendo o maior Stalk da vida Brinca 15 anos pra TMP fechar a mira Nunca te avisa o sininho Sininho da porvinha A gente quebra ele até na run Agora sim Agora estamos com um salto Vamos vir aqui pra trás Matar os ratinhos Vamos matar os ratinhos Eu podia ter ido olhar Se aquele marcador ali Tava Tava vendendo já, né No início desse capítulo Mosquei Agora vou ficar curioso Continuou o jogo Eu não sabia desse ninho Tem vários ninhos escondidinhos Pô, aqui ainda o inimigo Tá aqui ainda, cara Dá licença, irmão Dá licença Vaz aí, fi Tchau Tchau Pronto Agora sim Agora a gente vai voltar Pegando tudo as munição Vai craftar E a partir desse momento Vai ser a busca Por peça grande e porva, né O jogo aqui já fica bem mais escuro Aqui não tinha dropado nada, né Aqui, ó Nem sobrou caixa Não tinha dropado nada Agora a gente vai voltar Pegando tudo Vai voltar só nos pick-ups Só nas pick-ups Vamos lá Munição de sub Vamos deixar a TMP aqui Sem carregar Nossa, isso vai ser difícil, cara O dedinho nervoso Pra carregar a metralhadora Vai ser complicado segurar, mano Dropou aqui também, né Dropou aqui Acho que aqui na frente não Mas eu vou dar uma olhadinha do mesmo jeito Não, aqui não Tá, e o mais cedo possível A gente vai querer trocar a maleta Então não vai dar pra colocar o exclusivo Na pistola tão cedo Pensando bem Quanto tempo de jogo Tô com uns 350 350 Caralho, eu vou tentar Debrar os dog aqui Peraí Deu mais ou menos certo Ai Deixa eu pegar isso aqui Ah, não Não Que droga Eu não achei que ele ia matar com aquela vida Ah, eu não salvei ali Puta merda, cara Eu devia ter salvo Ah, olha onde eu salvei Puta que pariu Agora meus stonks Foi tudo embora Ah, não acredito Mas vai dar stonks de novo Eu confio Eu confio Aqui já tá Se fude Eu me fudi, cara Se fudiches Se fudiches Opa Começou bem aqui, hein Opa Não, dessa vez vai ser melhor Dessa vez vai ser melhor, fi Vai tirando Dessa vez vai ser melhor Sai pra lá Olha esses cachorros, carão Tá camperando Tá, tá cooper Cooperando Como é que o nivelzinho fala? Tá cooper Tá de cooper Eles tão tudo de cooper aqui, mano Para de ficar de cooper Sai da frente, ô Passei Passei Nossa Caralho Esses cachorros aí São violentos, cara Os cachorros ali Não tão pra brincadeira não, filho Violentíssimo Pisar nessa merda Não tem problema pisar Na verdade, né? Ok 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 Vamos se rilar aqui Tá bom Chorrada maldito caninho maluco Ok Vamos ver as caixinhas daqui agora Tem Nada Beleza Nada Acho que da outra vez Já dropado um a mais, hein, mano Tem que dropar pelo menos Mais umzinho, não? Vai fazer a boa pra nós Não, game? Tudo bem Ah, tem mais uma aqui Última chance Ah Achei, hein Achei Me enganou Me enganou Poxa Será, Daniel? Tem Bela Sister E depois tem Mitores Sei não, hein Apesar de que na Bela Sister Eu acho que eu vou poder Ficar revendendo ali Marotaço Ah, o Lazarento Ele deu o golpe Que sai correndo Não é o que Dá a gente desviar fácil Pula aí, pô Beleza Pronto Ersenau, não rima com anáu A do estranho Armado Beleza Esse título Eu achei que era um Master É possível zerar Resident Evil 4 Remake Só na TMP Eu testei Foi na casa da sua mãe Imagina Imagina Master corrompido Vai salvar não Verdade É melhor, né É o Dark Master Vamos salvar aqui Por causa dos cachorros malucos Eu acho que descer a escada Assim não compensa Agachando Eu sou o Master Da Dark Web Nem faço nada demais Só os desafio Só os desafio mesmo Que é de maluco Só os desafio Mesmo Beleza Você pode dar uns chutes Talvez dê ir crítico É Tentar usar o mesmo stretch Deu certo aquela hora Mas agora eu tô confiante Meu Deus Aí porra Agora eu mal perdi vida Show de bola Ué Cadê minha munição O jogo me sabotou A munição sumiu Fui roubado ao vivo Ah, não acredito Sumiu tudo Tomei golpe Não acredito Que a munição some Eu não sabia Caralho Eu não sabia disso Mano Mas Eu só saí dessa área E voltei Eu não dei load Eu só salvei o game Porque descarregou Mas o dinheiro ficou O dinheiro ficou É só o dinheiro Que fica, cara Os drops de munição E de peça Tinha uma peça grande Ali também, né Os drops de munição E de peça Eles sobem Quando você sai da área Bacana Filha da puta Eu salvei por cima Caralho Tomei o golpezão Moleque Foda-se Toma aí, filho Aceita Quando você salve Eu acho que é porque Eu saí da área Acho que não tem nada a ver Com o save, não Faz muito sentido Pra ver com o save Eu acho que é porque Eu saí da área Se for branco Ele some Mas é vermelho O drop da munição Foi roubadíssimo, mano Foi roubadíssimo Só o dinheiro fica O resto dos drops Some tudo O que eu posso pegar depois, né Vou pegar só O dinheiro aqui Mas a peça grande Principalmente Eu vou deixar Bom, então vamos lembrar Que esse lance De quebrar as caixas A gente não pode sair da área Dá pra fazer ainda O esquemão Mas não pode sair da área Essa chave aqui Tá da casa do Bit Chupar jogo Chupar jogo Chupar jogo Vou salvar aqui Coeco, mano Acabou de ganhar o mod Já meteu um silence Foda-se Pra apreter sem querer Puedes correr Pero no te pujas Aí Aí vai O machadinho Já vi banho do ADM Foder Subiu a cabeça O homem está descontrolado O homem está Alguém segura esse homem É assim que é Tô ligado Sem neurose Relaxa Quanto tempo demora Pra passar o verdugo Sem matar ele Uns 4 minutos Ai Ai puto Não quero dog boost Caralho Agora não está dropando Bala TMP Nunca mais Tomei o golpe Depois do golpe Nunca mais foi o mesmo Não está dropando nada Filho Chora Chora mais Dropando porra nenhuma Queria pelo menos Um dropzinho Mano Pra poder Graficar tudo aqui No maluco Preciso ver se estava Pra dar silence No bot da live Só de meme Que é É mano Eu consigo Cuidou de um bom trabalho Merece um bom pagamento Eu tenho um super mod Maluco Como posso ajudar Vou comprar A gente não vai comprar Mais nada E tu na TMP Só pro El Gigante Não vai acabar morrendo Então Que se foda Esse aqui Vamos embora Vamos tentar passar O viveiro ali No corridão maluco De novo Um pouco diferente Da Da outra stretch Deixa eu já ver se Se já veio a munição A gente tem que ter aqui Mestre bruxo Valeu pelos 21 meses Mano Você é da manga Valeu meu bom Ai não acredito Vou deixar aí pra pegar depois Nunca mais Que sirva de aprendizado Pra todo mundo Aí na live Deixar os itens Pra trás É bom Só que se você Descarregar a área Fudeu chefe Fudeu Então vamos pegar Aqui já E agora Sim a gente Crafta tudo Que dá aqui A gente já Crafta maluco Aqui Pra ter mais chance De dropar Peça grande Acabar dando Miss click De novo Não tem problema Acontece Eu adoro Quando eu Exemplifico E o jogo Insta Mostra Como que funciona O jogo Insta Mostra Mané Olha lá Olha lá Devei até Ter salvado Deu uma Rameladinha Nossa Nossa Mas aí Tá com Range Bonus Porra E A gente vai Explorar Aqui A noite Nice Donde Adoro Cara é muito difícil Dar um tiro só Com a TMP Geralmente sai dois Tá percebendo É disso que eu tô falando Eu tô atirando Tá saindo double Porra Tá do meu lado Me jogou machado Porra Eu tenho todas as armas Sem TMP O jogo ainda Dropa a munição Dessa merda Só onde é fixo Cara Se você não tem arma No seu inventário A não ser a pistola Por causa da maleta Ai Não dropa mais Significa Pô Tem show number Bagulho ali No negócio É o Bagulho do negócio Nice É a Quantidade de inimigos Na tela Que tem na área Ok Deu o laguinho Free Qual é Eu falei Não Mete Não pode usar A faca Acabou de usar Pra quebrar a caixa É a mesma coisa Que apertar S Quebrar a caixa Não tem problema Se apertar Ele pisa Na caixa Nesse jogo Não é Que nem no clássico Pô Amei Nasci Com um Mó de corrom Ó Um rabicózinho Tá 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 Achando que vai me engolir É Ué Oi Hã Ué É um milagre, chat O Deolago reviveu É um milagre da fé O jogo tá me dando um monte de golpe, mano Hoje o jogo tá me escamando legal, velho O que foi isso? O jogo tá me escamando legal, velho O jogo tá me escamando legal, velho Se acontece comigo direto ele não morre? Não, não é normal não, cara Não é normal não A barra de vida dele chegar a zero e ele não morrer Não é normal não Às vezes ele fica com um Mas é geralmente quando você joga o arpão muito cedo ou muito tarde Ali eu joguei certinho Ele ficou com zero de vida e voltou Que porra é essa? Valeu, Andres Obrigado por ter vindo, cara Bom soninho pra ti É nóis, cachorro Isso que dá salvar o doguinho Dá má sorte, né, cara Foi ele que roubou as munições de TMP Sem vergonha Sabia que o Deolag ia ter alguma coisa a ver com isso, cara Não é normal essas coisas acontecerem Não é normal Sabia, velho, que era coisa dele Manda aí, Fabrício Mas o que? Mas o que? Como assim, ó A famosa brisa ali é o... A área do doce maconha. Essa calça na canela. Engraçado. Ah, entendi, Fabrício. Eu falo isso sempre, cara. Mas aqui não vai fazer diferença. Já tô com 100 balas. Não adianta eu carregar ou não. Vai mudar nada. Eu não tô carregando porque qualquer coisa eu revendo e compro. De volta. E aí volta as balas tudo. A Chorda claramente não sabia dessa. Eu falo um pouquinho isso aí. Eu falo um pouquinho. Nem falei hoje. Mas tudo bem, ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo. Inclusive, eu tô com recurso grande? Tô. Pronto. Eu já sabia. Eu já sabia, né, mano? A ideia aqui é que como eu vou precisar de muita munição pra chefe, eu fico sem pólvora e recurso grande no inventário. Aí dropa mais pólvora e recurso grande, aí eu crafito a munição. Desculpa, não é praxa, chefe. Sem neurônio. Nossa, jogou a bomba no pé e não morreu. I don't land. Nossa! Ele deu um double? Ih, morri. Ele deu um double pá, mano. Ih, Rony aí não jogou o game, hein, cara. Aí, o Rony quis fazer uma piada e não jogou o game. É o cara da pá, mano. A dica é boa mesmo? A dica é boa. Ele realmente tá certo. O jogador de base me fez o... É o pingue-pong, pô. É o pingue-pongue de Leon. Pingue-pongue de Leon. Ah, já falou errado, Rony. Ele tá consertando, ó. Safada. O cara da pá queria vingança. Queria que eu lembrasse dele do mod do inferno. Queria que eu lembrasse dele. Safada sem vergonha. Aí sim, Robert. Tá realmente abaixando no E. Fica bem perto do indicador, né, mano? E às vezes você precisa apertar pra desviar de inimigo. Pra subir rápido a escada, você precisa ficar apertando no E. Agacha, shift, agacha, shift, agacha, shift. É bem mais fácil ficar com o dedinho no shift e o indicador no E pra ficar fazendo rápido assim. Você não vai conseguir fazer rápido desse jeito com o dedo no ponto. Como agachar nesse jogo, você precisa a todo momento, toda hora, no meio da luta. Fica uma merda no control. Fica uma merda. Não sei até vai, mas aí a mão também fica toda torta. Esse fone, o Leon, parece que tem um cabeção. Meu, pau na sua mão. Foi mal, não me aguentei. Vou me curar aqui. Se já não tivesse tanta coisa na tela, né? Na speedrun do R4 clássico eu tinha que colocar o teclado na tela. O pessoal que tá verificando, conseguiu verificar macro e coisa e tal, né? 5 horas e meia, 15 saves, 100 no Game Plus, mano. Um pouquinho mais específico. E aí, a bala foi lá na cara do cara. Eita porra, olha o cara metendo murro aqui. Nada a ver o cara com tocha na mão meter murro, velho. Sai daqui, cara da pá. Vai embora. Vai embora. Não gosto de você. Tira a gameplay que cabe o teclado na tela. Tira a facecam, tá? Eu quero ver só a cara de tanso não, irmão. Tira a facecam pra gente ver o teclado. Eu vou fazer um revendas aqui, mano. Será que eu faço um revendas? Porque tem mais umas joiazinhas aqui. Ah, mas não adianta eu revender pra pegar joia, né? Mas tem uns medalhão azul também. Será que eu vou conseguir pegar os medalhão azul tudo? Porra, vou tentar. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Não, Fabrício. Você joga do jeito que você quiser, mano. Não tem neurose, não. Esquita a cabeça com essas coisas. Tem um produto novo em estoque, parceiro. Porque eu prefiro jogar sem. Eu compro o que for. Mas se você guarde usando, tem caô, não. Obrigado. Tão vendo aí comprar de novo. Um belo negócio. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Não vai acabar morrendo, hein? Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vamos passar logo no pesqueiro. Nossa, tem um medalhão azul que é lá na peida, mano. Pera, pera, pera. Eu vou pegar a coronha primeiro e depois eu tento pegar o medalhão azul que é lá na peida. Pera aí. Deixa eu pegar o peixão aqui. O peixão vai me dar as espinelas necessárias. Deixa eu pegar no peixão aqui. Danado. O explosivo dela é 1.5 de dano. Vou pegar aqui, ó. Voltar agora. Ah, você quis vender as armas bônus? Ah, sim, sim. Ajuda o mapinha da Deluxe. As coisinhas. Eu desinstalei tudo. Inclusive, depois eu tenho que tirar meu save pra sair essa porra dessa faca primal, a handcannon e a Chicago. Nunca uso. Vou pegar as coronhas. Vou equipar aqui, ó. Beleza, agora mira. Porra, muito melhor. O Ray Tracing, não, nem tentei ativar de volta, cara. Nem tentei ativar de volta, tava crashando naquela época, né? Depois disso, nem tentei. Bom, da barra de vinda ajuda pra caramba nas estratégias. É, cara. Acaba ajudando demais. Ok. Até o medalhão azul que tava lá na puta que pariu, deu pra pegar. Bom sinal. Bom sinal. É, tem que tomar cuidado com o scan do jogo. Tem mesmo, Ray. Tem mesmo. Vamos aproveitar e passar aqui no pesqueiro. Tem que vender essas granadas também. Eu posso ficar só com duas facas no inventário que eu acho que já para de dropar. Peça grande eu tenho? Não. Não. Como a Ashley sabe que uma mulher ajudou eles. Então tá desacordada. Eu nem lembro que hora que os caras ainda aparecem nessa porra. Vai, tá escripitada. Fala, ué. Munição de rifle do nada. Vou buscar uma corbinha. Olhando erradão. O filhão tá escutando o DR-666. A Ashley comenta da Ada na hora que... Antes da luta final contra o Saddler, né? Eu tenho que ver as cutscenes de novo desse jogo. Ver as cutscenes de uma vez. Eu sinceramente que ver as cutscenes de novo. Eu nem lembro. Direito dos bagulhos. O bandido aleijado. O pior é que eu falei do DR-666 e eu lembrei do bandido aleijado também, cara. Essa música é boa, ó. Esse cara é foda, moleque. Ponde do aleijado. Vai tomar, meu pô. Eu fico triste das músicas do DR ter caído do YouTube, mas assim, é completamente compreensível, né? Completamente compreensível. Quando você tá indo pra luta, saindo da sala do Luiz, a Ashley pergunta pro Leon se ajudar. A mulher que ajudou eles ficou bem. Sim, 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 sim. É, indo pros novistadores, isso. É o que eu tinha dito. Mas eu não lembro... Esse momento tudo que ela aparece antes. Tipo, que era aquela metralha o Saddler? Eu não lembro. O nome é o Angé de Travega. Não, o nome é o mais de boa, mano. O nome é o mais de boa. Mas as músicas deles é foda, mano. O bonde do aleijado. O bonde de Jesus, que eu pulei sem querer. Meu, eu também tenho modo mais de 18, né? Mas tem diretriz da comunidade, né, mano? No bonde do aleijado, por exemplo, ele fala que vai pegar um aleijado e arrastar a cara dele no chapisco. Aí é foda. Aí é foda, tá ligado? Fica meio zoado o bagulho. Tem uma pancada ainda no YouTube. É, algumas saíram. A música do DR foi considerada crime? Não as músicas, mas se eu não me engano eles não podem fazer show. Se eu não me engano também, pode. Pode ser fake news. Especial medalhão, tem razão. Bom, a gente vai voltar lá com o pedaço do hexágono. São ótimas pra colocar no almoço de família. Perfeitas, mano. Vai ser tudo que sua família vai querer ouvir. É quase a mesma coisa, meu filho. Quase a mesma coisa. Pois é, partner. É o que eu falei, mano. É compreensível o bagulho. É compreensível. Não dropou ainda outra peça grande, cara. Que azar. Mostrei pro alienado aquele clipe do Niveuzinho falando dele. Que o... Que ele zerando no profissional tava mais difícil com o alienado zerando só na faca. Hahaha. Ué, mas isso não acontece na campanha, Ruka. Olha, o universo paralelo. Reverse. Verdadeiro reverse. Esse mesmo, esse clipe é bom. Me põe uma das melhores armas desse jogo. É, ela é ok, tá ligado? Ela não é ruim, mas... Não é tão boa quanto a do Classic. Vamos ver se eu vou ter munição suficiente pra tudo aqui. Passar aqui agora, quebrar o bagulho, resolver o puzzle. Pronto. Pronto. Madeirão, Riottigan, Matilda, M4, é muito boa também. Isso, o jogo tem um monte de arma roubada, mano. Precisão ótima dessa arma, nota 10. Mas se tem uma coisa que eu gosto da TMP, é a precisão, cara. As balas... É incrível, vai certinho onde você mira. Se mira no peixe, acerta no gato. Aqui vai ser o famosíssimo corridão de ramos novamente. Eu não vi com a fumaça, cara. Porva, porva. Pegar o bizarrão, não põe a mão na sua mão. Opa, agora sim. Oh, ainda veio o bônus. Quando vem o recurso grande, a gente insta-gasta pra ter chance de dropar de novo. Valeu. Ele brava. Fica brabo mesmo, danada. Já era parar de atravessar a porta. Tiraram, mas dá pra você tirar a atualização se você quiser. Eu acho que eu tô jogando com a atualização aqui porque eu tava jogando um mod que precisava atualizar. Mas lá no Discord tem ensinando bonitinho o que você precisava fazer pra tirar a atualização. O intruso! Quero pegar aqui um negócio e me deixa. Nívelzinho! Nívelzinho! Vamo! Quase usei a faca sem querer. Alguém falou que eu ia acabar usando sem querer, zicou. Quase usei a faca sem querer, zicou. Quase usei a faca sem querer, zicou. Quase usei a faca sem querer mesmo. Porque eu acho que a gente vai ter que ser bem criativo, mano. Principalmente em relação a munição. Não tem muito drop fixo de munição de TMP nesse jogo. Não tem. Tem pouquíssimos. Eles não consertaram a queda de frame na chuva? É, isso não consertaram não. Mas atravessar a parede que você tem que fazer uns movimentos super específicos com o mouse. Aí não pode. Aí não pode, não. Quero, menos gigante. É, já também. Eu também, cara. A gente tá pegando muito... Recursito aqui. Muitos tesourinhos. Que a gente vai somar. Quanto que eu preciso pra deixar a TMP no explosivo. Ui. Quanto que eu vou precisar pra vender a TMP e tunar ela de volta pro explosivo. A gente vai fazer todos esses cálculos aí. Oh, filha da puta. O dogão tava me esperando, cara. Tá de cooper, né, nivelzinho? O dogão tava de cooper, mano. Tô entendendo porque vai ter que vender. Porque quando você vende e compra de novo, as balas voltam. Nivelzinho tá ligado. Nivelzinho fez isso um pouquinho. Nivelzinho foi mó fofinho no final da live. Falei que fez motivacional. Nivelzinho, motivações. Aí sim, hein. Skin da hora. É do reverso, se eu não me engano, essa skin. Não pro Leon, né? Colocar a cabeça do Leon aqui encaixada. Nossa, viadão. Sem problema. Não precisa pedir desculpa. É normal, pô. Olha quanto tesourinho, moleque. Show de bola. Pesca pra conseguir mais furia? Não é boa. Eu acho que não precisa. Tem pro E2 também? O zero igual. Vou pegar aqui agora o... Vou usar a cabeça da Prosta até aqui. O YouTube parece que vai liberar geral. Pra quem que eu vou ter que liberar? Como assim, Nivelzinho? A mesma marca da igreja. Recebeu 120 de donate, Nivelzollers. Olha só. Parabéns, mano. Aí sim. Faltou a música fixa em loop pra dar ênfase no headset. Aí eu vou colocar a Batalha da Fronteira em loop aqui. Seja sempre o melhor e o destino sorrirá. É a Batalha da Fronteira. Pokémon. Salve, meu irmão. Salve, Walter. O Nivelzoller tá indo, querido. Vendo os negócios aqui tudo. Usou refalante incluso. Red Nine. Não sei porque eu não vendia 12 ainda. As granadas. Agora eu vou vender. Amissão de 12 de rifle. Beleza. Pem! 193 mil. Vamos contar aqui, ó. Vamos contar. 9. Mais 18. 27. 27. Mais 36. Mais 51. esse trabalho é questão de destreza que era 4 6 9 12 você verá mais 4 mais 6 mais 9 mais 12 a mesma coisa experimente esse ajuste é mais 7 mais 9 mais 14 tá deixa eu vender uns bagulho aqui só para só para completar ele obrigado estamos começando a entender seu gosto amigo vai ser isso então vender não porque eu tô isso tô calculando a porra do upgrade da pistola bem esperto eu achei que a tmp tava em primeiro a tmp não tem cadência vai ser mais barato em um produto novo em estoque para você ó tá calculando todo burro uma arma ajustada pode consente só como você acha que não prestei atenção 29 mais 38 experimenti esse ajuste mais 56 e impressionado é a nossa mas 15 mas 24 e estamos começando a entender seu gosto mais 36 vamos vender as coisas tudo aqui e ver até isso daqui que eu só tô fazendo as contas o que é o que é um perito feito você deve notar triste dizer mas é o fim da linha para estar é bem potente mais 10 mais o suficiente para a maioria e mais o 100k tá agora deixa eu abrir minha calculadora que eu só anotei eu vou fazer a diferença entre a vida ea morte 29 mil mais 38 mil mais 56 mil esse é o tanto de donate que vocês vão me dar mais 7 mil mais 15 mil valeu pericles obrigado pela raid mano espero que tua live tenha sido obrigado pelo pica valeu quem veio pelo peliclão eu estou somando aqui nesse momento quanto de pesetas eu preciso para tunar a tmp do máximo e depois eu vou ver quanto dinheiro eu vou perder vendendo a tmp mais 8 mil mais mais 8 mil mais 9 mil mais 10 mil mais 11 mil mais mais 100 mil tá mais 5 mil que seria o preço de compra da tmp na verdade é 10 mas se você vende você pega 5 mil de volta isso eu não faço isso eu não faço isso não ok depois eu somo isso no final é 5% é 343 mil pesetas eu preciso para deixar ela no exclusivo deixa eu anotar aqui 343k tá 5% disso 343 mil vezes 0,05 né não posso fazer 95 que aí eu já sei exatamente quanto que eu vou ganhar né eu ganho 325 850 aí a gente faz isso menos 343 343 mil tão entendendo? tão entendendo? 17.150 mais 5 mil que eu preciso para comprar então dá 22.150 depois que eu tunar a tmp no exclusivo sempre que eu tiver 22.150 eu posso vender e comprar ela de volta e tunar ela inteira tá isso é pro exclusivo agora vamos ver com firepower total vamos dar load aqui vamos ver só o firepower tá ligado? porque só o firepower já vai dar uma puta de uma ajuda também só que basicamente depois que depois que eu tunar ela no exclusivo uma vez eu preciso de 22.000 para retunar ela para recuperar 30 balinhas nossa é muita coisa para para pouco resultado né 9, 20, 38, 56 nossa técnica é assim mesmo menos 20.000 menos 38.000 mais 56.000 só o firepower é 123.000 só o firepower é 123.000 tá 11.150 eu tenho que ter no inventário para revender ela e comprar de volta e só tunar o firepower beleza tenho minhas contas aqui agora pra quem não entendeu sempre que eu vendo a TMP e compra ela de novo 30 balas voltam 30 balas voltam então a gente vai querer fazer isso as vezes eu tava vendo quanto que eu perderia de pesetas pra vender e comprar ela de novo com ela tunada no máximo e no exclusivo no exclusivo eu perderia 22.150 então se ela tiver no exclusivo eu vender e comprar de novo eu vou receber dinheiro pra caralho do mercador e o dinheiro do mercador mais 22.000 eu vou conseguir tunar ela de novo inteira e se tiver só com o firepower no máximo no firepower guido aqui eu preciso de 11.150 então essa aqui é a pira aqui a gente não perde muitas pesetas tá ligado é pouco vale a pena muita conta e pouca bala né a gente precisa né mano fazer umas continhas aqui cara é inclusive eu vou ter que vender a TMP aqui boas vindas tem o produto novo em estoque pra um belo negócio hehehe você vai passar pela multidão usando isso aí é melhor vamos chegar com ela com estoque aqui no gigante eu tô com a coranha já 30 balas 11 mil bucetas isso só tunando o poder de fogo se eu quiser tunar tudo pra pegar 1.5 a mais de poder de fogo né aí é mais aí é 22 vamo lá vamo lá ui caralho as 30 balas ele não abriu a plaguinha caralho morri em uma porra porra unacita vender sempre é vender sempre com ela vazia queimei os neurônios tentando entender tem novidade aqui pra você era por isso que eu tava fazendo as contas porque a gente vai revender e comprar várias vezes você vai passar pela multidão usando isso aí gostoso né um chazinho de cabeça deixa eu salvar com a coranha aqui uma letra de saco marrom vai ajudar bastante que nome bom nunca tinha chamado ela assim velho caralho difícil acertar ainda tem que aprender a desviar certinho desse golpe ai sim doguinho beleza agora que a gente vai manipular o doguinho pra ele realmente ser útil né e não curar o gigante oh caralho é isso ele já tá gastando as balinhas tudo abre a plaga o porno o lovinho mastigou ele o o o o o o A caída. 13% do HP. Caralho, a gente vai matar isso aqui. Meu amigo. Foi tudo minhas balinhas. Já está tudo, né? Já está aqui. Foram todas as minhas balas, mano. Literalmente. Todas as minhas balas. Caralho, quase virei panqueca. Eu comeria essa panqueca. Veio munição aqui. Deixa eu ver uma coisa na conta. Nossa, foi exato. Sobrou 5. Será que a bala de TMP vai sumir? Só de eu vir aqui no mercador. Eu queria ver se a maleta já está à venda aqui. Ela já está. Ok. A maleta do saco preto aí. Do saco marrom. A maleta preta e a maleta do saco marrom. Suas pendências antes de seguir por aí. Chegou o fino do grosso ou o grosso do fino? Sei lá, ó doido. Joguei o que deu para jogar aqui. Eu não preciso ficar com a pistola na maleta por enquanto. A bala está aqui ainda? Tá, ok. Recursão. Deixa eu pegar a erva para não ficar dropando cura. Vamos quebrar as outras caixas aqui agora. Beleza. Já dropou recurso grande para caralho aqui, mano. Pronto. Show de bola. Agora o que eu posso fazer? Eu posso tentar aproveitar os barris na volta. Será que a gente quer tunar toda essa TMP já? E aí aproveita os barris na volta. Que agora eu acho que eu consigo correr até a Bela Sister. A Bela Sister eu acho que a gente vai querer a TMP no Exclusives. Eu acho que a gente vai querer ela no Exclusives, mano. Mesmo que tenha que revender ali. Eu acho que no Exclusivo. Pelo menos uma vezinha. Vai valer a pena, hein? A gente já vai tunando ela no máximo, será? Porque a cabana nós vamos correr, que não lazarento. Aliás, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no pesqueiro, encher o cu de peixe. Eu posso encher o cu de peixe ali no pesqueiro, mano. Pra fazer a cabana mais fácil. Não tem bucetas pra isso? É, mas a pira seria tunar pelo menos a capacidade de munição. Pra ver se dropava mais uma muniçãozinha antes de chegar lá na cabana, tá ligado? Eu acho que é o Hype, hein? Eu acho que é o Hype. Uma arma ajustada, pode compensar. Uma falta de perícia, amigo. Vamos tunar aqui a munição. Pelo menos eu vou comprar, vou comprar a maleta. Entender seu gosto? Um tamanho decente, mas tamanho não é bom. Vou tonar as munitions aqui. Beleza, agora a gente vai entochando de munição essa porra aqui. Vamos pegar peixe aqui no pesqueiro. Peixe pra caralho. Não vai querer passar a cabana correndo que nem um lazarento. Vamos lá. Tem peixe aqui também, mas o barco não tá aqui, burro. Ô caralho. Não joguei não, mas nem vi que tinha... Que tinha liberado. Pai, é tempo isso? E aí, Thaylson? A maleta aparece depois do gigante. Não, aparecia antes também. O Ramenei não tinha visto. Pegar nossos amigos Ashigan, nossos amigos Agaragan. Gizandera Surprise, Agaragan. Gizandera Surprise, Agaragan. Várias cobras e vários peixinhos aqui agora. Porque a gente vai passar a cabana correndo que nem maluco. Como a gente vai passar a cabana correndo que nem maluco, a gente vai precisar do máximo de cura possível. Por aqui, um pesqueiro tem peixinho e cobra pra caralho. Eu vi um peixe. Eu ouvi um tibum. Será que é do outro lado? Acho que é do outro lado. Tenta matando... Não vai valer. Os inimigos não dropam munição de... de TMP. Ele só dropa recursinho, pólvora, munição de pistola no máximo. Nunca que vai valer a pena. Verdugo não precisa matar, né, Fabrício? Salazar vai na bala, ué. Vai ser possível? Não sei. A gente tá aqui pra descobrir. Ó, os amigos agaragã aqui de novo. Ê, coisa boa. Só os agaragã na maleta. Bolado. Era desse lado mesmo. É, no segundo mercador, no capítulo 3. Só que dá pra chegar no capítulo 3 sem matar ninguém, tá ligado? Então dá pra fazer uma... 100% TMP, sim. A gente devia ter voltado pra fazenda quando dava, né? Vou ter que pegar os itens lá no meio do... Dos putas. Vou ter que meter o corridão com a Ashley na minha bunda. Nunca é uma boa ideia meter o corridão com a Ashley na bunda. Nunca é uma boa ideia. Mas aí, eu não vou estar usando só TMP, né, Gabriel? Desafio só TMP, né? Você podia estar usando uma pistola. Esse jogo tem várias armas, realmente. É, tem os medalhão da fazenda também. Beleza, tá aí o som. Valeu por ter vindo, meu querido. É, nois. Abraço. Bom soninho pra você. Tem skin de ontem, hein? Por que não? Desafio só pistola e TMP. Os peixes não contam, né? Por quê? Pra quê essas exceções, velho? Eu odeio essa porra, né? Desafio só alguma coisa. Vai lá, dá uma facada na caixa. Porra. Isso no clássico, né? Aqui dá facada na caixa, beleza. Tá lá mesmo. Por que não muda porra nenhuma. Esse peixe não vai contar pra ninguém. Entendi. Só se for. Não tinha mais peixe aqui, não? Eu jurava que tinha mais peixe aqui em volta. Ia ficar pescando enquanto as galinhas botavam ovo. Ia ser o lugar mais stonks do planeta. Só achei um. Aí é pai, ó. Aí é pai, ó. Ah, esse é a Shigan grande. Não tem coisa do chaveiro, ó. Mas aí pra eu pegar essa porra eu ia depender de sorte. Eu não gosto de depender de sorte nos bagulho. Não gosto de dar facada na caixa, não diga um desafio ou outra coisa. Não. Dar facada em caixa, atirar em objeto, tipo as caixas lá da cachoeira. Pronto. Vou usar só uma arma. Vou usar só uma arma. Peguei, Fabrício. Peguei o visor. Ali eu não vou descer não, que tá cheio de cachorro. Ali é melhor não. Acho que tá bom, né? Feche pra caralho. Tem aqui também, é verdade. Deixa eu pegar os daqui por último. Só chute, velho. Como é que faz só chute, velho? Quando eu precisar dele... Não to precisando dele, não. Sai pra lá, me bucanhar. Não era assim que desbloqueava ela no clássico não No clássico era só zerar o jogo Tudo bom, Lucas? E contigo? Estou farmando uns peixinhos aqui Para passar a cabana O mod Ah, tá Achei que ia ser algo mais tonto, tipo jogar flash e chuta Isso é engraçado Obrigado É melhor dar Um jeito na Caralho Pensa num homem bem armado, fi Vou vender 55, vou deixar 100 balinhas aqui, pá Ainda tenta evitar o drop Deixa eu salvar, pelo amor de Deus Chaqueca? Eita, melhoras, mano É o magio do Pelé Maletinha com cheiro bom Oh, que delícia Que delícia esse cheirinho Valeu, dogão E noz E aí, Ana? Fogo, água, terra, ar Água Azulzinho, show Opa Opa Só madeirão Só madeirão é legal Essa caixa é escriptada de granada, cara? Você vê granada nessa porra Só madeirão achei legal Ai, ai Não fiz carinho nele Desafio só striker Nossa Tá maluco, cara A striker já tinha que vir tunada já Pra fazer isso daí Me deu um negocinho aqui Só de tu falar, fi Já tô faz tempo Eu já tinha te dado um aí? Perdão, me confundi aqui Acontece Você já fez o seu madeirão no NoHit Só madeirão e Riot ganha Desafio mais difícil Só madeirão e Riot ganha É tenso, hein, mano? Quem falar que não Não sabe o que tá falando Só madeirão e Riot ganha bagulho doido Tá? Falo mesmo Falo mesmo Falo mesmo Pegar muniçãozinho Quem discorda tá certo Tá nada Madeirão na Iron Sight Madeirão na Iron Sight Já dá uma complicada Dá bônus Não deu de sumir Mas eu perco Às vezes eu perco Acontece Ashley Grant Você tá aqui Me deixa aí Escuta Calma aí Só madeirão, ovo e saco marrom É trindade R4 desafio até zerar Beleza Vamos dar o fora daqui Se eu faço uma live Se eu faço uma live com o título do Rei 4 Até zerar o chat vai ficar todo Ué Como assim? Ué, até zerar o jogo Ué Saiu Poxa, o jogo é grande Não 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 Tem alguma sacanagem aí no meio Tem alguma sacanagem aí no meio Que eu não tô me entendendo O que a gente faz não tem saída O que a gente faz não tem saída? O que tá acontecendo? Vamos embora Aquele da Mi-8X é boa, é zoada Sei lá, eu nunca compro Oi, esqueci o negócio ali Eita, Haniga Meu Deus do céu Cadê as câmeras? Pegadinha Cara, nem pode fazer uma live Até zerar mais, cara Desafio mais difícil Sem pause e bunker Tô viciado Agora pegou o costume também, filho Fudeu Pegou o costume, fudeu Vai fazer isso pro resto da vida Deixa eu vir aqui Eu vou salvar o game aqui Porque eu vou fazer o famoso Iolo Sabe o que é Iolo, chat? You only live once Você só vive uma vez Vambora, Shirley Corre Corre, corre Boa sorte, menina Desvia dos bagulhos aí Já foi pega Calma aí, calma aí Não tem caô Putz, correu pro outro lado Vai ter caô sim Vamos dar load Pior que ali vai ter caô sim É, ali vai Ali vai ter caô com certeza Eita, que porra de save é esse, velho Onde é que eu tô? Esse aqui O save lá era do mod Aí, pronto É que eu precisava resetar os inimigos aqui Ei, 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 ei Calma aí, Shirley Que dropou um bagulho bacana aqui Deixa eu deletar um peixe Deletar um desses gigantes Valeu a pena esse recurso grande Esse recurso grande foi muito mais bala do que eu gastei aqui Agora é o seguinte, reza Reza pra conseguir salvar o game antes dela ser levada Esquece aquela barrinha ali Ela não funciona direito Às vezes ela tá curta, mas você chega aqui e ela morre Tenho algo que você deve gostar Deu Deu Agora a gente pega e dá um load aqui, ó Pronto E aí, Jeff? Como você tá, cara? Não me deixa Agora você espera a menina vir É bom esperar porque às vezes ela é pega De novo Safada Isso aqui não é Blake Isso aqui é o exploitzão bolado É o save-kun Como o chat gosta de chamar é o save-kun O save-kun da Ashley Vamos juntar isso daqui pra vender Vender mais alguma coisa? Não Só isso aí Mais uma turbinada aqui, ó Na capacicity Vou dar uma carregada aqui Salvar de novo A roupa é essa? É a Ashley, princesa dos iluminados Princesa tomatinho Aqui é difícil fazer save-kun Aqui tem que rezar mesmo Aqui é tipo Ashley Aperta o passo aí, menina E valeu Ela foi pegar já Deixa eu tentar libertar ela aqui Uh, que sorte Agora talvez dê pra fazer o save-kun Ih, agora se pá não dá mais Eita Ela parou de ser levada do nada Não sei por quê EG Não sei por que ela parou de ser levada Não sei o que aconteceu Só sei que foi assim Será que a gente pode forçar Uma balinha de TMP aqui? Seria legal, hein? É, faz um desafio R4 remake com scope No Play 4, ô Lucas Vou tentar 5 vezes isso aqui Se não dropar, fodeu Tá boa, Fabrício 3 Fala sério Isso não tá acontecendo 4 Mais uma Se não for agora Esquece Não vai dropar nunca Melhor Entrou em combate Eu sei que eu deveria defender a menina Mas é muito engraçado quando ela toma um desse Ai ai Vou fazer mais um save-kun aqui Ah, eu tava em combate Mas ali os ganado nem entra Nem fez sentido Tem recurso pra gastar? Não tem Tem, tem Mas eu tava vendo se eu conseguia dropar mais uma balinha antes Eu vou esperar até dentro da cabana Se dentro da cabana Oh! Agora foi o melhor de todos Ah, cara Não dá pra eu salvar Porque o cara veio quebrando o barril Eu sou um homem simples, velho Eu vejo a Ashley tomando porrada Eu dou risada Opa, consegui Logo no que dropou peça grande, filho Aí sim Aí sim, aí sim, aí sim Fazer o save com Esperar a Ashley vir pra cá Ver se ela vai conseguir chegar Se ela não consegue A gente salve da load de novo Por isso que nos meus desafios O pessoal olha ali Uns 200 saves Peça grande Ah, eu adoro a peça grande Opa Chegou Coisa linda Muito diferente, velho Tem coisa pra vender Tem duas granadas Boas-vindas Muito bem Como posso ajudar Itens valiosos É melhor dar um Quebra as pernas No desafio Só com o Skull Usa o infravermelho Pô, deve lagar menos Porque não tem as texturas Só gosta da peça grande, vida Não tem como Peça grande É a melhor de todas Só dar load não funciona Funciona Só que Quando você salva E dar load Ela provavelmente Vai ter vindo mais pra frente Tá ligado Porque o que O que esse save load faz É resetar os ganados Primeiro vamos quebrar as caixas Tudo Opa Delícia Nossa, ótimo Agora eu começo a craftar Vixi Ok Pras belas sisters A gente vai ter munição Agora Pro Vitoris Talvez seja outra história Mais aqui Beleza Agora é Luiz Boa sorte Nossa Enfiu uma pá na minha cara Não tem vídeo ensinando Fazer raid Para outro canal Lá na página da transmissão Você clica em editar Personalização E aí tem lá Redirecionamento Só que a pessoa Tem que permitir O canal da pessoa Tem que estar permitido Transmissão Por isso que é difícil Dar raid a alguém Caralho E essa Red 9 Com rapid fire Você viu Pei, pei, pei Virou pega, pega É, vamos ficar correndo Para lá e para cá Opa 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 Fazinha maluca Ei, ei, ei Valeu Luiz Esse é o cara Esse é o cara Você virou aqui Esse é o cara Eu tenho que fazer um teste, mano, vender todas as balas de pistola pra ver se as balas de pistola só vêm por causa da maleta, mesmo sem ser você com a pistola no inventário. A gente tira na cabeça pra tordoar, não, a gente tem que salvar o máximo de bala possível, porque já já é Bela Sister e logo depois da Bela Sister é Bitores, então a gente tem que ficar bem do espertinho. O T-Rio tá cheio deles. Vai dar não? Será que não, mano? Talvez não dê mesmo, mas não sei se dá. Na arena do Bitores, tem bastante munição. Bastante drop, né? A gente vai ter que garantir que venha tudo de TMP, ou pelo menos dar uma sorte grande ali. Essa cabana, cara, o tempo dela nesse jogo é muito exagerado se você não mata ninguém, é tipo um 10 do mundo. É muito exagerado. É muito exagerado. Não precisar guardar bala pro Bitores, tu pula ele. Realmente existe essa possibilidade. Quantas balas quando crafita? É 30. Mesma coisa pro drop. Acho que comparado com os outros é o que menos crafita, né? Porque, tipo, o drop de espopeta, por exemplo, é 3 balas. E você crafta 6. Agora, o drop de TMP é 30 mesmo. O drop de rifle é 4 balas. 2x4. 2 ou 4, no caso. Acho que 3 não dropa, não. E você crafta 7. Esse impertinente? Quem que é o impertinente, nívelzinho? Eu sabia que eu ia tomar muito dano aqui. Já vim cheio do peixinho. Já vim prepara a Dex. Beleza, segunda etapa. Já vim cheio do peixinho. A brisa. A brisa. Escapa dos torderinhos. Me agarrou? Me agarrou. Bingo? Onde está todo mundo indo? Ai, que danado! Subiu! Ai! Tô me sentindo nívelzinho. Não, Luiz, não pode morrer aqui, não. Primeira vez que eu joguei, eu já tentei matar ele na bala. Já tentei sentar um. Sentar a bala nele pra ver se ele morria, ele matava. Sabia que no reclássico o Luiz pode morrer na cabana? Um mod, claro, mas é um babilo que tá programado no jogo. Se um motosserra pegar ele, cortar ele, dá missão falida, que nem com a Ashley. Isso já tá dentro do jogo, tá ligado? Só que não tem motosserra na cabana. Só que se você tá jogando algum mod que tem motosserra na cabana, motosserra pega o Luiz, dá missão falida. Eu cansei de me ferrar no Life in Hell assim, é. Eu sei justamente por causa desses mods de dificuldade mesmo. Eles não adicionaram isso no jogo, tá ligado? Só botaram motosserra ali e resultou nisso. Só da curiosidade. Tava te esperando, herói! Presta atenção! Oi? Eu tava esmagando pra caralho, eu não consigo. Com essa vida que eu tô, eu não consigo sair do grab dele sem morrer? Caralho, eu tava no finalzinho, mano. Mas é 15 anos agora. Vou ter que fazer um esquema aqui. Ainda tinha vida, eu tava full. Tava full, filho. Bang, acho que não. E não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Não é bug, não. Se você calasse a boca, eu teria terminado. Você é sem graça, oh boy. Tava te esperando, herói! Tava com medo. Uma arma no jogo? Tava com medo. Tava com medo. Tava com medo. Tava com medo. Vamos lá, mais uma vez. Ô, Luiz, não mata ninguém, não, cara. Vai virar plaga, essas porra, e vai me atazanar. Cara, eu tava passando do lado do cara da plaga toda hora. Eu não sabia que ele ia me dar em cá. Dei parry sem querer. Modo automático, cara. Porra. Dei parry sem querer, velho. Se você bater no que o Luiz atordou, é... Nesse jogo aqui, se você chuta o ganado, ele pode virar plaga ainda, cara. Não é o recuo do clássico isso aqui, não. Acabou o aquecimento? Gato, vou ter se alongado. Aham. Se você calasse a boca, a gente teria terminado. Você é sem graça, oh boy. Pelo menos parece que cada vez você tá dropando mais munição. Vou decraftar aqui pra liberar espaço. Ok. Dropar recurso grande, munição, é a mesma coisa aqui. Às vezes falta pólvora, mas a pólvora é o fácil de conseguir. Força do hábito. É, memória muscular. Pesou ali, filho. Pesou forte. Tá perto com a TMP. Sem a Ashe, velho. A Ashe nem não aparece na cabana, cara. A Ashe nem tá abrindo a porta pra nós. Dá coronhada, que nem o nivelzinho queria, dá coronhada com a Red Nine. Dá pari nos novis, tá acostumando a dar pari nos novisas? Dez minutos é muita coisa, mano. Eu vou empurrar. Correu até a cabana, ela não tá atrás. Ah, ficou pra trás, velho. É normal. Ela não fica colada na gente, que nem no clássico desse jogo. Vai, olha o que você fez, Luiz. Olha o que você fez. Agora eu sei que esse puto me dá em cá, eu tô com muito mais medo. Por que você fez isso, Luiz? Quantos desses caras tem, afinal? Ele ficou preso na cama. Viva essa... Viva essa! Viva essa! O dano do Luiz é péssimo, ele acabou de dar um tiro, deu 50 de dano. Menos de 50, 40 e pouco. Corre, Percy. Vai ter que começar de novo, mano. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer no Pokémon novo. Nos lock vai virar o do Pokémon Violet. O pior é que no Pokémon Shining Pearl lá e Brilhante Diamond. Eu não sei se vocês já ouviram falar coisa do tipo, até porque eu acho que a maioria daqui não deve manjar tanto assim de Pokémon, né? Porque meio que o canal é de Survival Horror. Mas eu gosto muito. Ai, agachei pra quê, né? Mas eu gosto muito. E eu tava vendo. Geralmente o pessoal fala que os Pokémons mais novos estão tipo, muito fáceis. Ah, isso aí, o Pokémon X, fácil pra caralho, não sei o quê. Aí, os queridíssimos desenvolvedores falaram, ah, é? Tá muito fácil, então? Aí eles lançaram o Pokémon Brilhante Diamond e Shining Pearl, que é um remake do Pokémon Diamond e Pearl do Game Boy Advanced, né? E eles falaram, ah, é? Tá muito fácil? Beleza. Eles pegaram a Liga Pokémon, que é o último desafio, você derrota lá quatro mestres e o líder. E deixaram o inferno, moleque! Pra você ter noção, tem boneco da Liga que tem um time, tipo, banido de torneio oficial. Tá ligado? O time é banido de torneio, tipo, tão ridículo que é. Eles pegaram e meteram no jogo base, filho. Foda-se. Se vira aí, não tava fácil, filha da puta? Não tava fácil? Então toma. Toma essa porra aí, velho. Os Pokémon dos caras têm seis ataques. A Cintia fez eu apanhar que nem vagabunda. É, os Pokémon com IV perfeito, que é o status do Pokémon, que ele vem quando você captura ou... Ou... Procria. Tá tudo no máximo, os status, tá tudo... É um time... Se eu não me engano, tinha um time que tinha um Pokémon com o Moveset banido. Mas é nesse nível, moleque. Eles quiseram enfiar no cu mesmo. Tá lá, tá muito fácil? Eu quero ver agora essa porra. Vai lá aí que tá muito fácil agora, caralho. Aí teve vídeo... Tem outros vídeos no YouTube dos caras falando tipo Que porra é essa liga que vocês fizeram aqui? Beleza, que a gente queria o jogo um pouco mais difícil, mas... Calma lá! Isso daí foi um pouco demais, viu? Aí o... O Violet lá, o mais novo que saiu, eu não vi. Eu não vi como que ele tá, mas o... O Brilliant Diamond e o Shining Pearl é tipo... Ih, eu nem joguei, mas pelo que o pessoal fala já me dá medo. Tô meio ocupado agora. Calma aí, calma aí, ele me pegou. Calma, 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 eu tenho macete. É... Atribuição de teclas. Cadê o Lucas que me ensinou isso? Pega aqui, pega aqui. Ah, não dá mesmo assim, mano! Os PP são infinito também? Isso aí eu não manjava. Cara, pegou, matou, mano. Esses daí tem que matar, cara. Os Plaga tem que matar. Nem com esqueminha, mano, de ficar clicando com o mouse ao invés de apertar F, funcionou. Ele tá matando muito rápido. Sem condição, filho. Olha, olha aqui, olha. Pra tu jogar contra aquele garxão, você tem que matar. Eu não sei da sorte. Pera aí. Eu tô com uma chavinha aqui, irmão. Não era pra eu tacar essa chavinha. Ei, 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 ei. Pera lá, porra. Por que que eu tô com uma chavinha? Essa chavinha aqui eu tinha que pegar o tesouro aqui atrás. Pera lá, porra. Teve... Correu um erro aqui. Além de que eu não peguei os... Esse medalhão aqui, nem nada. Ai, porra. Eu achei que ele não ia vir pra cá. Pô, agora eu fodi o esquema-se. Pá, mano. Eu não vou conseguir pegar as coisas. Eu acho que eu consigo pegar... Acho que tem um charutex aqui. Um charuto não. Como é que é? Caxim. Tem um Caximbex aqui que eu acho que dá pra pegar. Caximbex aqui eu acho que tá de boa. O nome do mod da Ashley. Puta, não lembro. Tem um fancy dress. Agora coisa dress. Tudo bem. Acho que vai dar pra dar o save com aqui. Pelo menos vem com o Caximbex a mais. Avisa, avisa. Mostra a perseguida. Que pô é essa? O charutex? Não, não era o charutex. Era o Caximbex. Bati a porta na cara dela. Caralho, tomou uma portada, menina. Pra ficar esperta. Ai, caralho. Megane, não. Quem começa de chicorita precisa ir no psiquiatra, velho. Começar de chicorita devia ser crime, velho. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Não é uma coisa esfaquear o bagulho do que dar uma pisada aqui, velho. O que é que lotou? O que eu peguei a mais? Onde foi essa flecha? Pô, veio bem menos munição dessa vez. Que tristeza, games. É, o Feraliguetra eu acho mais legal também, mas... Porra, o Sim da Quill também é maneirão. Tu vai me pegar uma chicorita? Aí tem que tá muito de meme, velho. Tem que tá muito de meme. Será que eu acho que tu mais gosta, Percy? Eu gosto do... Do Cloyster. Pokémon que só eu gosto. O Conchinha de Bux... De Bux... De Buxeta. O Conchinha de Buxeta. O Conchinha de Buxeta. 30 balas a menos, será que me vale a pena recomeçar? Eu tava com 220 na outra? Acho que não, porque se eu não me engano, eu também tô com uma peça grande a mais, não? Ou as peças grandes estavam iguais? Conchinha de Buxeta. Pesquisa aí, quem não tá ligado, o Cloyster. Tem até o Clitoris assim, ó. Tem até o Clitoris, que é a cara dele, inclusive. É a cara dele. E aí? Vocês tão me deixando com vontade de eu jogar Pokémon, velho. Do nada, vou abrir uma live na Twitch jogando Pokémon esses dias. Vocês vão ver. Fazendo o Nuslock do Percy, que eu tô devendo faz mais de um ano. E aí, Gabriel? Eu não tô chutando os ganado, porque eu não quero que eles morram. Porque quanto mais ganado morre, mais chance de nascer esse corno. O Cloyster é a evolução dele. Não, o Cloyster é a evolução, pô. A primeira, a conchinha é o Sheldr, que é o linguinho. É o linguinhas. O Sheldr é o linguinhas. Jogar Pokémon ouvindo Batalha da Fronteira. Ai, ai, ai. Qual a categoria C? Correu no V4, no Game Pro. N%, 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 N%. N%, N%, profissional. Hoje eu vou jogar o Sheldr, o Sheldr é o linguinha. Eu gosto do Cloyster. Na minha época de... De menino mais novo, meus 12, 13 anos. Meu Deus! Eu ganhei um 3DS da minha mãe. Ai, eu tinha lá, Pokémon X. Foi bem quando lançou o Pokémon X, acho que é tipo 2013 mesmo, né? Eu tinha realmente 12, 13 anos, tá certinho a idade. Ah! Eu... Eu entrava em grupo de Facebook de Pokémon. Direto o pessoal organizava como campeonatinho. Quem ganhasse, ganhava uns Pokémonzinho Shiny lá. Aí eu sei participar, mano. Vou matar essa... Foi 5 balas pra matar? Era só isso que eu precisava? Ah, se eu sou o Pez, eu tava fazendo isso antes, porra. Olha lá. Olha lá. 2013, eu tinha 19. Joguei o que eu tenho ainda. Quer dizer, eu tenho o que eu recomprei, na verdade. Porque eu vendi meu 3DS pra comprar o meu primeiro PC. Eu tenho 22, Lucas. Eu faço 23 no novembro. 2013. E aí, cara, o Cloyster era muito bom. Eu lembro que o Cloyster... Ninguém sabia jogar contra o Cloyster, velho. E era, tipo, muito fácil. Eu sabia, né? Mas ninguém sabia jogar contra ele. Eu sabia porque eu usava. Era mohata. Eu vou tentar explicar o que que meu Cloyster fazia. Tem alguns golpes no Pokémon. Que você pode acertar de 2 a 5 vezes. Tá ligado? O golpe pode acertar, tipo, 2 a 5 vezes seguidas. No mesmo turno. Geralmente, eles dão menos danos. Se você acerta 2 vezes, é uma bosta. Se você acerta 5, é muito roubado. E o Cloyster, ele tem uma habilidade... Caralho, onde é que esse cara tá jogando machado? O Cloyster tem uma habilidade que ele sempre acerta 5. Se você dá um golpe desse, ele sempre acerta 5. Aí, o que eu fazia? Então, vai. O que eu fazia? O Cloyster também tem um golpe que chama Shell Smash. Ele perde muita defesa. Ele perde muita defesa. Muita defesa especial. Só que ele ganha muito ataque. E velocidade. O que eu fazia? Eu botava uma Focus Sesh nele. Que é um item que impede o Pokémon de tomar hit kill. Ele fica com um de HP. E aí, até eu tomar o golpe e ficar com um de HP, eu tentava dar um ou dois Shell Smash. Que é o bagulho que buffava o ataque, mas diminuía a defesa. Aí, geralmente, quando você começava a dar Shell Smash, o inimigo começava a se buffar também. E aí, depois, pum. Ele dava um ataque e tu ficava com de vida. Aí, irmão. Seu Cloyster já tá bufadaço, filho. Você já tá com velocidade pra caralho. E ataque pra caralho. A chance de você dar IK no time inteiro do cara com um desses golpes que acerta de duas a cinco vezes é muito alta. Tinha dois golpes. Um de pedra e um de gelo. Pro maluco ter alguma chance de sobreviver, ele tinha que ter resistência a pedra e gelo. Que é bem comum. Só que aí, qual que é o counter, né? Golpe de prioridade. Se o cara tem um golpe... Golpes de prioridade no Pokémon é os golpes que, tipo, ignoram a velocidade do Pokémon e ele ataca primeiro. Aí já era. E cagava. Aí cagava. O cara dava um golpe de prioridade e pum! Já era o Cloyster, tadinho. Já era o Cloyster. Não, Rollout é outra coisa. Era Rockthrow. Não, não era Rockthrow. Não lembro qual que era o nome do de pedra mesmo. Mas o de gelo era Ice Charge, sim. Ah, cara! Que merda! Esses Grabber tá foda, irmão! Puta que pariu! É Quick Attack, Extreme Speed e o Turn. Tudo matava ele. Tudo matava. Se eu quisesse fazer ele um pouco melhor, você tinha que fazer umas builds de Battle Pass. Mas aí eu já achava mesmo. Eu botava o Cloyster lá pra pegar a boba que não tinha ataque de prioridade. Como, cara? O que que é? Quinta tentativa, velho? Ok. Ok, ok. O que é isso, pão? Quer me matar? Deixa eu descarto isso aqui. Não sei porque isso aqui tá no meu inventário. Posso usar? Recursão, tá. Nice, recursão, ok. Vamos, ótimo. Nossa, veio... Veio muita munição agora, filho. Lembra, sobrou duas pessoas. Acho que foi aqui mais eu e munição. Ou foi que nem a outra. Agora eu tenho que ficar esperto. Ou eu tento matar o touro, sei lá. Eita, pô. Live do Mercenary Streaming? Não. Ia ter que ser pelo emulador daí, né? Se não passa, vai mandando a Akai. A resenha, pelo menos, continua, né? A resenha, independente da gameplay aqui, tem. E o último Pokémon que eu joguei pra caralho foi o X. Eu tenho o Let's Go do Switch, mas até agora eu não zerei também. Eu pego pra jogar ele, só que eu jogo muito pouquinho. Eu jogo só um pouquinho e paro. Aí, às vezes, quando você fica muito tempo sem jogar, cara. Você se perde no que você tava fazendo. Aí, tipo... Às vezes, o meu tempo de gameplay é eu meio perdido, entendendo onde eu tava. Ah, isso sempre teve. Sempre teve uns Pokémon Paia em todas as gerações. Não concordo com isso aí, não. O Pokémon X mesmo, que é um Pokémon que é um chaveiro. O Black White, que é um Pokémon que é uma casquinha de sorvete. Sempre tem uns Pokémon mesmo. Inclusive, esse Pokémon chaveiro, o Clef, que filha da puta ele, hein? Nossa, que lazarento. Esse casquinha de sorvete. Nunca entendi os Shiny Verde. Eu adoro os Shiny Verde. Os Shiny Verde e os Shiny Rosa. São meus favoritos, velho. O Rosa porque é muito estiloso. O Verde porque é feio pra caralho. Adoro, mano. O Pokémon ficou horrível. Valeu, Vitor. Obrigado, mano. Vagom Verde. É, até o Salamence é verde. O Dragonite. Nossa, o Dragonite fica verde e roxo, mano. Não tem como, cara. Eu sou daquelas pessoas que... De vez em quando eu gosto de fazer o boneco no criador de personagem o mais feio possível só pra rir. É assim que eu sinto. Tava te esperando, pão. Será que como eu dropo munição extra eu tento matar o touro, mano? Só pra... Só pra não tomar um incasão dele? O Dragonite e o Shiny é muito feio. E o Dragonair e o Dratini são rosinha, cara. São tão fofinho. Aí o Dragonite é aquele cão chupando manga. Tem um Shiny que fica bem bonito na Mega Evolução. O Gengar. O Gengar e o Shiny ao invés de roxo é preto. Não dá pra nem ver a diferença às vezes. E o... E o Mega, ele fica branco. Eu uso muito o Discord, Matheus. Pra lá com nós, pô. O Discord eu uso bastante. Ah, nice. O Mega é branco, é irado. O Garchomp. O Garchomp, mesma coisa. Ao invés de azul escuro, ele fica preto. Mal dá pra ver a diferença. Aí você Mega Evolui e ele, pum, ele fica rosa. Caralho, babelha doido. Pikachu quase não muda, né? Ele fica laranja. Fica laranja. Não tô comendo nenhuma. O Blackwatch foi o único pra assistir, pra que eu apareça. O anime eu nem assistia direito. Eu via mais quando eu era criança. E quando eu já tinha uns 13 anos, já comecei a perder o interesse. Primeiro que eu acho muito tonto o Pokémon falar o próprio nome, velho. Nossa, como eu acho tonto. Eu acho muito bobo, mano. O cara caiu da chaminé ali. É porque a segunda fase tá chegando. E aí, tá? Depois que o anime, pelo menos o principal lá com o Ash e tal. É muito bobinho. Fantinho demais, muito parado, é. Tinha sempre umas batalhas que não acontecia nada. Ah, não sei os filmes. Os filmes eu acho maneiro. Os filmes eu acho maneiro. Ai. E tem algumas coisas nos filmes, que acaba sendo meio baia. Nos filmes... Nos filmes também. Mas no anime em geral. Tanto no anime, quanto nos filmes, eles falam como se os Pokémon lendários fossem tipo únicos, tá ligado? Tivesse um e valeu. E no jogo não é assim não. Tem um monte, foda-se. No jogo tem um monte. Ele é lendário, mas não quer dizer que tem um só não. Aí no anime é tipo um só. Curiosidade do R4. Remakes? Pensa em uma aqui. Quando o touro morre, acabando a cama. Que bela curiosidade. Cadê o touro? Pode bater, tem uma cura? Só vou descer quando o touro subir. Caralho, eles quebraram a cama. É uma curiosidade, a cama quebra. Danado, ganadinho. Que ficou muito forte. Quebrou a cama, filho. Ah, tá nascendo um plaguoso, irmão. O que foi? Não consigo segurar o foco. Uma ajudinha! Não, não se entende. Quem é o domínio? Aiê! Oiê! Nossa, ele tá muito tanque. Ah, dropou a madeira. Nenhum mercenário, vambora. Vai daí, cara, na sua mãe. Meu Deus, que cagada. Ai, caralho. E aí, finalmente, porra. Caralho. Quinze anos, velho. Isso acabando aqui. Já deixa o seu like. Já deixa o seu like, porra. O ânforos, o ovelhão. O ânforos é massa também. Chupa jogo. Chupa jogo, chupa jogo, chupa jogo. Agora eu vou dormir feliz. Aí sim, porra. Passamos o cabanão de ramos. Vamos usar aqui. Chupa jogo, chupa jogo, chupa jogo, chupa jogo. Chuchu, chuchu, chupa jogo. Eu quero fazer um teste. Pronto, esse é o teste Deixa eu ver se... Eu tô sem bala de pistola e sem a pistola do inventário Vamos ver se dropa Não tá dropando nada Dropou um recursão só Aquela caixa ali é da boa mesmo, ela costuma dropar coisa Deixa eu fazer alguns testes Algumas vezes aqui Boas vindas Tenho raridades à venda, não vá acabar morrendo, hein? Um bagulho que sai da minha cabeça Ah, é porra Que granada É, realmente, parece que vendendo as balas de pistola nem dropa mesmo Sim, Stephanie, baixei na... Boas vindas Tenho raridades à venda, não vá acabar morrendo, hein? É, cara A maleta é porque eu tô surpresa Porque no clássico, mesmo se você não tem a pistola Dropa a bala de pistola, mesmo assim Que se foda Aí aqui não, ó Aqui se você não tem a pistola E não tá com a maleta de munição de pistola Não dropa a pistola Olha só Tá, agora eu vou dar load até vir uma peça grande de novo Ok Na verdade, aquela última caixa é boa, gente Pode manipular ela também Aquela última caixa vem coisa boa sempre Dá um save aqui Só faltou um tick Um tick e ficava 100% Porva e porva? Não, o cara é uma peça grande Vai ser importante, chat Eu sei, é chato Mas vai ser importante, mano Porva É importante a gente pegar O drop que a gente quer Importantíssimo Porva Não desistiu do modo de ontem, hein? Eu não tava com vontade de jogar Depois a gente continua, pô Depois a gente continua ele sim Que é uma peça grande Sempre Sempre, mano Não, Victor Tem um gringo também O canal dele é Shiny Pockets Ele também conseguiu Ele conseguiu o primeiro que eu, inclusive Só nós dois no mundo Até o momento É legal ver a run dele também Uh, nice É legal ver a run dele também Pra ver as diferenças, tá ligado? É legal, é legal Recomendo assistir a run Do Shiny Pockets aí no YouTube Você bota Shiny Pockets Re 4 Remake O que você acha no hit dele? É legal, é legal Show, desaprove-se Um belo negócio Ai, você não presta não, Mercado Cara, eu acho que eu não vou conseguir Deixar a TMP no exclusivas Pra Pras Belas Pior é que eu vou ter que matar Todo mundo ali das Belas, né? Gostamos das ervas? Sim Curam gente Matam gente Fazem de tudo Gostamos das ervas? Já salvei 600 vezes Caralho Eita, meu chat caiu aqui Chat desconectado Assim, chat desconectado Pronto, atualizei Acho que voltou Ele faz uma tática Muito diferente da sua Você está absurdo demais Ele faz muita coisa Teve uma coisinha ou outra Que eu olhei na run dele Porque tipo, eu estava começando A fazer as estratégias E aí ele conseguiu Ele completou Ele já estava tentando Desde que o jogo saiu Tá ligado? Eu fiz speedrun E os caralho Ele estava tentando Desde que o jogo saiu Aí Tinha uma dúvida ou outra Que eu ficava E eu via na run dele O resto foi tudo O resto foi tudo Fui tudo fazendo Quem me viu? Não foi nenhum dos dois? Quem é que me viu? Ei Tô achando que me roubaram Aqui, hein Tô achando que me roubaram Aqui, hein, mano Ai Meu Deus Seu bosta Olha o fogo Que o cara aumentou No mod Olha o tempo Que ele já fica Tapa Eu vou tentar o save Com o Ashley Espera aí Vai atirar nas lâmpadas Posso? Olha o que eu não Caralho, consegui Nossa Na risca No milésimo Olha só, moleque Caralho Irmão Boa lá do show De bola Vamos esperar ela aqui Ver se ela consegue voltar E aí, Gabriel Cagada Uma board Tem o site Tem um site Que chama Hitless Team Que é o site Onde fica o nome De todo mundo Que zerou no hit Eu acho que o meu Não tá lá ainda Mas eu já mandei O Shiny Pockets Ele é moderador Lá também Ele já aceitou O bagulho Só que eu não sei Que dia Que eles atualizam O site Tá ligado De quando Enquanto Eles atualizam O site Mas eu vou Tá lá Eu vou Tá lá Full porva Eu tenho Quatro Peça Vai Full porva Foi bom Foi bom Vem Full porva É, normal Nivelzinho O pessoal Curitou mais Assistindo Nossas lives Os meus vídeos Você pode ver Também Eu pego mais visualização Na live Visualização mesmo Nossa Deixa pra lá Eu ia Eu ia ver se dava Pra pegar um negocinho Ali Deixa quieto Eu pego mais Visualização Nas lives Do que em vídeo Quanto já geraram No hit Só nós dois Só nós dois Geraram no hit Tem uma munição fixa De TMP Aqui também Vou deixar pra pegar No final Se precisar Que tamanho? Caralho Critão Tá usando o mod Pra atuar Mais dano Não É o dano Do profissional Vai sair Vai sair o dano Do profissional Vai sair o dano Vai sair o dano Do profissional Vai sair o dano É eu e o Shiny Pockets O mafioso gamer O mafioso Às vezes ele passa Aí É brabo O mafioso é brabo Ele tá tentando Ele chegou no capítulo 14 Sem tomar dano Oh brabo Se pá Ele vai ser o terceiro Aí boladão Se você não usar a roxinha Também Eu uso quando eu vou jogar Alguma coisa diferente Pra não dar zoada No algoritmo Aqui né Quando eu vou jogar Alguma coisa diferente Eu jogo lá Inclusive se inscrevam lá Tá no comentário fixado Não Tá na descrição Só O comentário fixado É a rifa Muito boa também Rifa de play 5 Por 1 pila Rifla 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 de play 5 Por 1 pila Também Não é de se jogar fora Eu vou deixar Todos esses barril aí Porque caso De boss Faltar munição Pra depois E os caralho Eu vou quebrar Onde ele é brabo Torcendo por ele Torcendo por ele Vamos dar mais um save aqui Pra gente ter um save Com a Ashley já na casinha Beleza Vamos começar agora A Bela Sister A minha ideia Pra Bela Sister É ficar aqui Aqui ela reseta Daí eu vou tentar Tipo Dar um tirinho Chutar Quando der E valeu Vou pegar essas coisas Vou tentar começar Dar um chute Será Começar Dar um chute Boa Ok 20% Da vida dela 8 balas Você não tá muito bem Escondida não Ashley Dá pra ver teu vestido Dá pra ver teu vestido Porra Ah Foi ele que fez a tática Do mouse lá Do Krauser Pode pá Tá O mafioso Marvado Que é escrito aqui Agora eu me confundi Agora eu não sei Ok Caralho Temi Pichu Estranho Filho Tá Aproveitar bem os chutes Rezando pra dar uns crítico Ae Será que a gente consegue limpar o resto dos ganados Com essas munições Seria legal não carregar a partir daqui Pra fazer um revendas Ah Pode as plaguinhas Né É As plaguinhas Não vai deixar Só tem 3 aqui Vamos carregar essa meta Ah Não tava aceso ainda Não Não pegou Coisinho Beleza Oi todos Oi todos Oi todos A Ashley já saiu dali Ok Vamos ver minhas pesetas aqui Falta muito ainda Pra eu upar A TMP de novo Né Eu acho que eu não vou conseguir O exclusivo Pro Bittorius E aí Seria melhor revender A TMP Tá ligado E aí A gente Tenta farmar As munitions Aqui Hum 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 Uma lamparina Tinha outra Só lembrei daquela Ah Tinha lá embaixo Né Pode ir Ah Acho que não ia fazer Tanta diferença Hum Se você matar ele rápido Não Gabriel Vai se acabar demorando Aí Ele bagunça tudo Com 100 balas Eu acho que não vai dropar mais Já Né Vamos fazer um teste Eu vou quebrar todas as caixinhas Tanto com 100 balas Vamos ver os drops Depois eu vou carregar E vou quebrar elas de novo Quem sabe Quem sabe Dropa alguma aqui no chão Dinheiro Dinheiro Eu também tô com 3 peças grandes Então também vai ser difícil de dropar Dinheiro 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 Essa Pólvora Tá Caixa pra caralho Uma pólvora Agora deixa eu download Recarregar E dar uma olhada 68 balas Com 68 balas Talvez dropa Vamos dar uma olhada Usando o pause buffer Até pra derrubar a lamparina Começou a usar Fudeu Você vai usar um monte Começou a pegar o costume de usar Nossa Juntei erradão ali agora Começou a pegar o costume de usar o pause buffer Fudeu Não vai parar mais Deixa eu fazer com quase 10 Então acho que eu tô confundindo mesmo Acho que eu estou confundindo games Trocando as bolas Não é uma peça grande Mas essa peça grande é por causa da maleta Não é por causa da Eu ter recarregado não Isso aí a gente pode Manipular sem carregar também Tem umas caixas aqui atrás também De onde você vai? Vamos viajar aí Aqui ó Usar uma foto parecida Com o zumbi do rei 1 Peraí Sim, sim, isso É isso aí Eu tava confundindo os dois Ah, tudo com M Tá me confundindo aqui Eu sei, Gabriel Mas no caso eu não tô fazendo glitch nenhum Nossa, eu tô dando um load Pra ver se dropam uns negócios melhor Aparentemente dropando uma peça grande Aqui já tá bom, né Porva Eu posso craftar aqui Assim tem mais chance Porva Uma peça grande Uma peça grande já valeu Vai carregar até dropar essa Skin da Ashley de vestido Vestidinho É um vestido do Luz Iluminado Fica de pé aí, Ashley Aí ó Todo frufruzinho do Luz Iluminado Tinha que ser vermelho, né Mas não tinha opção vermelha Vermelho ia ficar que nem A mulher do Glória Las Plagas Ia ficar maneiro É o mafioso que tá tentando Nossa Boa sorte pra ele Good luck Capítulo 14 Qual que é o capítulo que você falou aqui? Tava foda Vai safe a cabana Fui a merda Fiquei quase uma hora lá, eu acho Que eu queria passar correndo Deixa eu gastar aqui os bagulho Queria uma peça grande pelo menos 6 Wagner, mas essa semana aqui Foi só a caca Opa Até a zona Essa semana aqui foi só a caca Só não tá mais desregulado do que o normal O 14 e 1 Realmente dois capítulos O capítulo 1 Bobeira, né? Às vezes você é agarrado ali Pulando a janela Deixa eu abrir a porta antes Porque tem uns barril ali na frente também Que se eu não me engano sempre vem coisa boa A gente vai querer pelo menos uma peçona E umas porvas Apesar de que tem porva ali também Vamos pegar os itens fixos Pra ter uma noção E depois a gente Volta a salvar Eu não sei se isso foi um elogio Aí tem que dar Tem que dar complementar Ah não Não dá pra pular eles E voltar não Matar todos Naquele bitones Não dá pra stunar ele Alguma coisa? Ah é As balas de TMP fixas Eu peguei? Será? Não lembro de ter pego Não peguei Caralho Ainda bem que você lembrou E esquecer Manipulando pra caralho Pra ter bala de TMP Vixe Ih esquece das que tem no mapa Foi Kennedy Ainda bem que vocês estão ligados Tem que ficar ligado São muitos E tem uma velha com HP normal Caralho Mas a maioria tem um HPzinho Todo fodido né E aí Bacha? Como eu acho que eu não vou conseguir A TMP no exclusivo Ali até o Vitores Eu tô pensando em Vender ela Gastar essas 37 balas Na fuga ali E vender Os dois é o gigante Tem bala Nossa Mas aí Demorar um pouquinho Pra eu chegar lá E se pá Vai demorar um pouquinho Vamos ver o que vem Nos outros barril Dependendo do que vier Eu aceito Porra hein Vamos ver o que mais tem aqui De 12 E aqui tem pólvora né Cinco porva Será que tá de boa assim Ou a gente farma mais uma peça Tem vários barris lá no Vitores Acho que tá de boa sim Vamos embora Geophys Korre Embora Vambora 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 Hoch Não esqueço mais desse cara Fodeu meu no hit Decidi deixar de boa Porque a gente consegue manipular Tem uns barrilzão aqui O Leon as vezes ajuda a Ashley A escalar isso daqui O barulho mais tonto Ignorou o Flores Não fica com de vida Fica com de vida Boas vidas Tenho produto novo em estoque Parceiro Itens valiosos Não servem pra nada Fato Um belo negócio Revender aqui é uma boa Muito dinheiro Uma falta de verência amigo Lixo ou luxo não faz diferença Já o preço Bom É nossa escolha decidir Não servem para o valor O que é um amor Não servem pra nada Não servem pra nada Não servem pra nada Ainda não servem pra nada Tchau, tchau. Nada que te interesse, Strano. Tchau, tchau. Pode demorar o quanto quiser. Obrigado, marcador. Vamos ver os drops aqui. Granada. Recurso grande. Mas eu acho que esse barril aqui pode vir balas de TMP, né? Que nem o da cabana, tá ligado? 18 balas. Opa! Mas dropou 15 só. Não. Tem que dropar 30. Tem que dropar 30. Tem 18 balas. É verdade, né, cara? Ia só aumentar 12. Na minha cabeça ia devolver 70, cara. Viajei. É verdade. Realmente vale a pena revender, não. Só pra 30 balas, não. Só pra 30 balas, não. Caralho, pau. Não é bom se fazer isso aí, não, velho. Pegue fecção na bilola. Não na bilola, hein, sim, né? Mas na bichinha. Pô, esse pau devia ter aceitado as 15, hein? Esse pau devia ter aceitado as 15 ali, hein, velho? Vixe, devia ter aceitado o pau caralho. Puta que pariu. Opa. 30. Ah. Tá bom. Aceito. Tá bom, vai. Vamos salvar aqui de novo. Fazer uma peça grande. Eu tenho a pólvora necessária? Tem. Tá, só dropar o peção agora. Cadê? Cadê o saco marrom? Eu quero o saco marrom, hein? Saco marrom? Não. Saco marrom? Não. Já fiz praticamente isso no só pistola e faca baixa. Matilda é muito boa, velho. Melhor pistola do game. Se fosse só de Punisher aí eu entenderia. Beleza. Cara, tem que dar. Senão a gente vai ter que forçar absurdo aqui. Vender coisa pra caralho. Deixa eu pegar... É uma vermelha que dá pra pegar aqui também. Cuidado. 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 Beleza. Tem bastante munição no Bitoris também. Vocês estão em graça a caralho hoje, hein? Putz, ficar aqui em cima se pá não é tão boa ideia porque eu não posso dar parry, né? Bom, eu tenho muita cura. Sem querer. Modo automático, cara. Ô meu, eu ranquei 20% do HP dele ali? Tinha deixado uma bala aqui antes de salvar. Caiu, morreu, irmão. Caiu, morreu. Essa aqui é a pira. Caiu? Só tomou um stunzinho. Agora caiu. Deixa eu até descer aqui. Nossa! Caralho! 65 balas e o Bitoris já morreu? Cara, eu acho que a gente fez aqueles cálculos de Harvard aqui. Ele não vai nem precisar usar a botão fé. De revender e os caralho. Acho que a gente vai botar ela no exclusivas aqui e valeu. O que foi puxado pra frente? O que foi puxado pra frente? Nossa, caiu. Tomou, filho. Tomou, bonitinho. Fácil. Nossa, as manipulação valeu a pena, filho. Olha, foi 100 balas. Foi mais tipo 70, 70. E aí, mais 30? Oi, os dropzinhos aqui estão vindo show de bola. Duas peçonas? Tadinho, tadinho nada. Merecida. Merecida. Tomação no Crioco, merecida. Leo, rápido! Vai, eu venho. Pronto. Como assim, Vitor? Tem glitch pra caralho esse jogo. De nada o que? O que você fez? Você não fez nada? Menino, não fez nada, mano. De nada? De nada o que, porra? Tá maluca? Cara, por causa da maleta, eu acho que a gente consegue passar o jogo só dando uma Manipulated. Será que não? Eu prometo. Bom, mas a gente consegue juntar muito mais. Se for fazendo um esqueminha de revendas, né? Porque a partir do momento que a gente consegue pesetas palpar ela inteira, é só 22 mil pra revender ela e comprar de novo. 22 mil a gente consegue facinho. O que é isso, Vitor? Fiscal de mídia, velho? O que é isso? O que é isso? Luiz me disse que... Ah, é isso, velho. Então, melhor a gente ir? Ah, é isso. A parte de baixo do Waterhall vai ser complicada, mano. Ah, é o cara que segurou o que você tá falando. Mano, achei que você tava falando do tempo que eu fiquei no banheiro. Ah, ué, o que que tem? Tô na essa porra aqui do lado, pá. A gente dá uma noção melhor ali depois. Bom, objeto de cenário tá de boa usar, né? Tipo, canhão, metralhadora pra... Pra passar o negócio. Revender volta do zero, mas o mercador dá 95% das peças de volta. E o ovo no salazar? Eu nem podia jogar esse ovo no salazar, nem porque eu tô guardando o costume. Tem que vender. Tem que vender. O portão de chifras tem que olhar agora, mano. Morta! Agarradlo! Tem que destruir a porta só na TMP. Não, é porque, tipo, eu quero matar uns ganado com ela. Eu quero matar uns ganado com o negócio. Essa é a pira. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Tá traçando a menina, né? Não vou ter como passar correndo aqui, não. Oh, caralho, eles dão essa viradinha. Oh, caralho, eles dão essa viradinha. Oh, socorro! Oh, caralho. Oh, caralho. Ele errou sozinho. Não posso dar parry, né? A gente usa essas outras balas aqui. Nossa! Bem na minha boca, filho. Não acerta a Ashley, não acerta a Ashley, acertou a Ashley. O nivelzinho, mas aí você tá achando, tá procurando coisa pra ficar preocupado, cara. Deixa eu pôr mais isso aí. Vamos sair, Gabriel. Fiscal de água, fiscal de água é um bom fiscal. Fiscal de água, ver se o pessoal se hidratou. É uma boa fiscalização. Essa daí eu apoio. Eu posso tentar ficar fazendo a que esse catapulta acertar os ganado também. Não, Adam, eu não quero ficar dependendo de ter a sorte de tirar o amuleto ou não. Os drops, pelo menos, a gente consegue manipular, tá ligado? Os amuletos é baseado no teu seio. Raramente eu faço treino de tiro em algum desafio. Muito raramente. Boa, Mikael! Parabéns, irmão. Tal que é o Baltirin, mano. Tal que é o Baltirin. Também como... Fala dele. Mentira! Ele tem catapulta! É o bracinho da Ashley. Tinei no clássico. Muito bonitinho. Só tirar nesse cara pra ele já vir também. Só o nívelzinho mesmo pra tá pegando gente pra caralho na live e achar um motivo pra ficar triste. Tirei no copote. Sai daí! Caralho! Tirei ela dali a força. Correi a menina. Beleza. Finalizar os ganados aqui pra põe ela. Tirei! Tirei! Isso aqui vai facilitar o coisinho. Facilitar não, mas tipo, vai permitir eu pegar as coisas aqui. Passar essa parte eu não podia meter o louco ali, dar o tiro e sair correndo que nem na run, mas... É, a gente não ia pegar as coisinhas. Eu quero, eu adoro coisinhas. Uh! É um peção? Que delícia. Não abre. Que delícia, fi. Vamos estacando as balinhas de novo. Nosso próximo inimigo vai ser o Gloria. O Gloria las Plaga. Tento matar ele com lustre, será? O lustre não é usar outra arma, né? Convenhamos. O lustre ali é quase... É quase um acidente. Praticamente um acidente, mano. Mano. É porque... E aí? Faltou o daqui de baixo Que burro Esqueci o que mais tá na cara Sem querer o lustre É um acidente O lustre caiu ali Acho que não precisa Acho que não precisa Vamos meter bala dele Acho que não tem necessidade Nosso próximo inimigo agora é o Garras O Garras sim A gente tem que dar uma preocupade Eu peguei o porro ali ali atrás Peguei Então pronto, vambora Caralho, pescetinho escondido A gente favorita e menos favorita Ah, eu gosto de muita parte desse jogo A única que eu não gosto mesmo É o carrinho, cara O carrinho com o Luiz Nossa, que parte ruim Puta que pariu Imagina, Dallas Fica à vontade, mano Olha só isso aqui É nóis É velho isso aqui Bom trabalho Tenho raridades À venda Estranho Gostamos das ervas Sim Curam gente Matam gente Fazem de tudo Por que você tá falando de erva, mercador? Do nada Eu compro o que Tá doidão, né? Acho que o meu mercador Tá doidão de erva, chat É normal isso? Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Um belo negócio Pronto Como você queria Triste dizer Mas não vai acabar O Garras dá pra mandar o exclusivas, hein? O Garras dá, mano Um ovo Boa Boa, 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 boa Tem mercadoria nova Boas-vindas 9k essa porra Caça aos ovo Tá falando em erva Desde a vila Tá doidassa esse mercador aí Tá puro não Nossa, eu nem tinha entendido o que aconteceu A mira é tão aberta, velho Passou pelo meio das pernas do Ganada Ainda bem que eu salvei, ó Caralho, é muito difícil atirar na perna do Ganada, cara Caralho, é muito difícil atirar na perna do Ganada, cara Leon, não Ai Leon, não Jorava que tinha dado chute Não Não Oh, senhor A estrada do Tumar A estrada do Tumar A estrada do Tumar Olha o Dibras Olha o Dibras Ok Tá tentando fazer isso desde o começo Mas você conseguiu com Você que se foda aí Se vira aí, ó Ela levanta sozinha Ela é fresca Ela quer que você vá lá ajudar Ela é fresca, filho Conheço Ixi Conheço Essa daí Conheço A tempo Essa daí Conheço A um tempão Conheço A um tempão Essa daí Preciso que você abra Do outro lado Abriu Daí Já conheço Faz tempo Danada Sem vergonha Essas balas Bem suficientes Pra matar o gato Vou quebrar aqui Não foda-se Porque Temos nem necessidade De manipular Os drops A gente vai querer manipular Agora só Pra ir lá Nas armaduras Boas-vindas Tem novidade Aqui pra você Obrigado Gostei muito Desse desafio Tem que pensar demais Toda hora Toda hora Pensando, cara Não servem Pra nada Não pensar muito, irmão Vamos dar um sprayzinho Aqui, ó Um belo negócio Não vai ficar melhor Do que isso É uma verdadeira Obra-prima Não vai acabar Morrendo, hein Pronto Muito nadaço Agora sim Ele fazia piada Toda hora Também sim Primeiro Eu não dava em cima Da Hunnigan Toda hora Acontece Tipo Uma ou duas vezes Acontece Uma vez Não é? Acontece Uma vez Ele fala Que ela fica Bonita Sem o óculos Acho que dá pra gente Seguir por aqui Vamos lá, Shirley Nãiga No glasses É É só nessa parte, né? Agora elas plagam as dois Depois da Ashley Se elevada 100% Devem munição É o que? É o que? Acho que o garra é derretidaço aqui, não? E esse crítico Você viu? Pup Amigo Você viu? Tá com 40% Do HP Tomou um bug ali Já era 30 balas no garra Tá ótimo Boa do easy Agora que a TMP Tá no exclusivo Agora Ah O do cabeça de leão É Sim, sim, sim Lá realmente Vem sempre Por item bom Do lado da cabeça de leão É É a do leão Ou é da cabra? Acho que a queda é a da cabra Foda-se, né? Deu pra entender Agora entendi Já tava derretendo Porque o crítico Deixou de existir Engarrador, tadinho Só mama Mas a gente tem razão Sobre os animais Será que é o lagarto Mama? Tudo bem Vai ser muito bacana Eu sempre olho Esses sacos Nunca tem nada Na verdade Tem um item Manipulei quase 20 De 12 ali Manipulando Mais com a louca Foda-se É só uma réplica Não tem muita utilidade E aí, governador? Tudo bom, querido? A boca do rei 4 Acho que você tinha razão Ele disse que não é essa aí Eu tenho 104 balas, cara Isso aqui é raríssimo Dropar assim Raríssimo, filho Pode dar facada nas caixas? Não é, pode É a mesma coisa, né? Só ficar apertando Peguei a mania aqui De só ficar apertando F agora Ui, caralho, Lucas Que aflição, mano Não, 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 não Carreguei sem querer E a velocidade de recarga Agora tá imensa Leão, tá me zoando Pular por lustres? Sério Quem é que faz isso? Dedinho nervoso do caralho Tem um peção? Não tem um peção O mercador vende peção Dropa um peção Ainda bem que eu não comprei o do mercador Ia me escamar Pronto para entregar a garota? Ia me escamar Esse cara de novo Eu tomei a liberdade de preparar Algumas atrações pra você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Realmente A Ashley tá de princesa Realmente É a princesa Tá, a minha pergunta inicial é Será que eu consigo passar o Aterral No foda-se, maluco? Ou os arqueiros não vão deixar eu girar o negócio? Vamos testar Eu testei Foi na plataforma roxa As atrações Desperta Vem Sem problema Hum, isso deve ser Merde Verão Verão É Terminado Liber Vou Agora é terminou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, tem HP, tem HP. Bora, bora, cura tem. Eu não vou passar assim nem fudendo. Nem fudendo, velho. Não dá tempo de girar. Vamos ter que ir matando alguns. Tão gostoso atirar de longe com a TMP, cara. Olha aí, o bluster não tá nem no meio da mira, mas tá pegando nele. Não sei como. Aí. Se fosse no clássico eles deixariam assim, viu? Quase for no easy. As atrações. Vem! Somos tu. Que? Somos caralhos. Leo, cuidado! Não temningiva o CUP. Muito bom! Falam. Eu tava pensando na stretch de no hit aqui, mas o no hit dava um 무� dano. Tem uma vantagem muito grande, né? Que é poder usar as armas. Ah, dei parry em modo automático. Porra, não pode dar parry ao animal. Eu acho que a gente pode matar os inimigos ali em cima mesmo e depois desce. Pega quando quer. O tiro pega quando quer, vai quando quer. Doideira. Coisa boa, alegria. Nem queria chutar o amigo, né? Ainda bem que eu não queria. Caralho, me protegeu lindamente. Parece que eu dei parry no automático de novo. Ai, eu achei que ele não bateu. Não, 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 não. Que os vivos recebem o juízo. Que os vivos recebem o juízo. Que os vivos recebem o juízo. Pronto. Beleza, tá legal? Limpamos aqui em cima. Bastante, hein, governador O cara combado seis vezes pra morrer no finalzinho E ativando a plaga de todo mundo aqui Com a mira maravilhosa da TMP aqui, né 100% de precisão, meu pau na sua mão Que legal, o cara ficou com 13 de vida Início os 13 Aí, matei Tá Ele está atacando Tá, vamo lá Acontece, acontece Olha quantos, moleque Tá, vamo lá Tá, vamo lá Foi mal Olha quantos, cara Colocar a mira na bro que ainda rende aqui, ó Só a mirinha laser mesmo pra você mirar direitinho nesse game É... Eu quero muito Manipular esses barril, porque eu sei que esses barril podem tudo vir coisa boa Então, né Então, né Tendo alguma dificuldadezinha com a munição, né Mas é uma boa arma Ela não é o monstro que era no re clássico, né No re 4 clássico, que ela estonava com tiro Mas ela também é muito boa Mas ela também é muito boa Cara, eu queria dar um suplex na plaga, não deu Tá perfeito Tá perfeito aqui pra eu revender até MP, hein Antes de fazer os esquemas Eu gasto o resto das palhinhas Vou lá, revendo Tudo bem, valeu Tunela toda de volta Nossa, o tempo que vai demorar Aquelas barrinhas enchendo pra tunar tudo de volta Acho que vai ser o que é mais Vai ser mais chave Ai, ai Não, 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 não Beleza, vamos fazer, vamos fazer o esquema, vamos fazer o esquema. Falava que era ruim, porque era ruim, é porque o dano, o dano base dela é baixo né, e o pessoal via isso e falava, não é ruim. Mal, e eles sabiam que era melhor do jogo. Vamos ver se nossa conta tá certa, melhor salvar antes né. Será que minha conta tava certa ou tá errada pra caralho? Tá errada pra caralho porque... Eu gastei muito mais que isso pra tonar. Acho que eu fiquei que nem um arrombado fazendo conta aqui e fiz conta errada. Vamos ver. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar. Ah, é tudo que eu consigo fazer com esta arma. Faltou 70 mil. Ofra as boas viagens. Mas por quê? Quanto que eu gastei aqui? Uns 300 e pouco. Por quê que vende só por 200 e pouco? É 5% só que perde ou é mais? Será que é 5% de toda a figurinha? Tenho caridades à venda estranha. Faltou na aula de matemática? Não, não faz sentido. Porque pra tonar ela toda é uns 300 e poucos mil. E ela tá toda tonada aqui. Valer só 235 não faz sentido. Eu acho que não é só 5% que você perde não, cara. Não recupera o 100k do exclusivo? Hummm... Deve ser, mano. É, deve ser isso mesmo, cara. Deve ser o 100k do exclusivo. A conta tava certa, mas eu não contava com essa porra aí. Nossa, então 30 balinhas de TMP... Na real... Custa mais de 100k, mano. Caralho, irmão. Bom, ainda bem que a gente deixou muito barril aqui. Vazinho. Cuidado, Ash. Exatamente o que eu tava querendo, viu? Não tô cheio de peixe no inventário, não. Serve. 30 balas é o suficiente pra matar os que tão aqui. Tô cheio demais, né? Eita, o que nasce a plaga pra caralho! Aí também é um probleminha. Ah, cacete Ruxou na hora exata, irmão Próximo Ah, acabou a bala na hora Olha o foninho, olha o foninho Foninho flutuante Não vi que tava sem bala Dói, não vou nem conseguir Na verdade Não vou nem conseguir Umas 10, Lucas Umas 10 horas, eu acho Eu ia falar que eu não ia pela esquerda Porque tem uma arqueira ali Mas aqui do lado tava o senhor plaga Não, não, não Não, não, não Aqui sempre vem coisa boa Porra Parece que nem sempre, né Ah, vai nascer plaga Não quero pólvora, porra Não quero granada, cara Vou ter que reiniciar por causa desses drops horrível Inferno Aleluia Não passa aqui por baixo Caralho, o maluco é mais rápido que eu tenho MP Ó É um milagre A menina se recuperou Me faz lado, me ajuda Próximo Beleza Usar o exclusivo dela sem chefe é mais complicado O bagulho é que usar ela sem o exclusivo dá menos dano Consequentemente gasta mais bala Tá bom Beleza Ainda não estamos a salvo Ok Que a gente vai ter que dar uma Manipulated Toma essa granada boladíssima aí Nossa, tudo que eu queria era um estralinho Realmente Resolveu minha condição aqui Deixa eu usar esse peixe Pra ficar com mais vida e ter menos chance de dropar erva O que tal, Lucas? Trezentas e pouca, cara Sei lá Primeira se dropou quatro Agora só duas Tristeza games Ali embaixo eu já quebrei Uh, eu deixei os de baixo Nice Esses de baixo são bons, mano Show de boletas, hein Uh, que delícia Ai, 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 ai Agora sim Até deixei ali pra ver os outros Uh Porra, virei até o come-come, maluco Tinha que ter um pra estragar, né? Tinha que ter Jum, 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 jum Bota a munição de TMP pra mim. Bota a muniçãozinha pra mim. Tá me negando a muniçãozinha. Tô com uma fominha, hein, chat. Acho que tá na hora de a gente assistir um nível Zola. Ainda passou da hora, na real. O dinheiro não some, a munição some. Não deixe a munição pra trás, velho. Sempre dá uma travada ali, né, nível Zola? Imagina com essa TMP, com essa mira horrorosa. Mesmo com o Stork, ainda não fica 100%, tá ligado? Ainda não fica do bom. Some, some, eu testei hoje. Tinha umas 90 balas de TMP no chão lá da vila. Aí eu voltei lá na casa do Bitores, voltei lá no Canyon, pegar, matar os ratinhos e tal. Aí no que eu voltei, as munição, tudo sumiu. Ficou só o dinheiro. Tomei o golpe, mano. Tomei o golpe, maluco. Deixa eu pausar o Live Split aqui. Pause. Cadê o nosso querido nível Zola Gamer aqui? Niveuzinho aparece no top, assim, das minhas inscrições, velho. Aparece no top. Ela fez Live já tarde? Show de bola. Conteúdo novo aí. Desafio passar os dois garradores. Vila aí. Ainda estamos um pouco longe da ilha de novo, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixar o nívelzinho aqui pra vocês. Vou só esquentar a minha comidinha aqui, chat. Pera lá. Me enganou, hein? Me enganou. Eu achei, eu achei que ia, eu achei que ia. Me enganou direitinho, safado. Ô, pote do caralho. Aí, já recebe dano aqui, já, mano. Fog. Já recebi dano aqui, já. Ah, é, eu não sou o dele, né? Esqueci de... Ué. Ah, não tinha saltado. Não tem. Se tivesse ganha de luz, era de boa. Não tem o barro. Ah, não tem o barro. Não tem o barro. Ah, não tem o barro. não dá pra ficar gastando Júnior, tem que passar direto tá difícil eu não tenho bala pra ficar gastando não não tem nada se eu ficar gastando eu tenho 16 tem quantos lá em cima e depois eu usguei lá lá dentro, é foda não dá pra ficar gastando bala vou recetar de novo o jeito é recetar de novo não dá pra errar tem como só que eu vou tentar né, vamos ver se eu consigo, se eu consegui passar, beleza vou deixar salvado ali na parte de baixo do clausen vou escutar não não ó pronto eu não falhei isso eu não falhei isso olha a hora que eu cheguei não cabe a mim dizer o nivelzinho vendendo todas as armas não fica mais interessante se a gente equilibra as coisas não é não comprando o pior que inclui do jogo não é coisa boa hein bom já que eu vou ficar fazendo isso aqui várias vezes eu vou salvar aqui de boa porque não tem outra solução e ótica pelo menos é 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 informação é mercadoria de luxo hoje em dia o que for boas viagens agora eu salvo para não ficar fazendo toda hora mas olha o rancho olha lá volta lá e vindo comer esse vídeo e eu vou comprar o as possas e volta lá e ver que vocês vão ver eu tenho motivos eu tenho motivos e motivo para comprar a motim aí não tem né motivo para comprar a motim não tem e aí não dá e vai gastar a roquete aí e não vai correr do verdugo de novo né uma live toda no verdugars tomara que eu morro na língua ele passe direto mas convenhamos é melhor ter guardado com o verdugão se pá ó é assim que a gente faz na run nossa só que eu tô todo mundo na frente e também tem que saber o lado correu para o lado erra matei ele pulei também o verdugo foi de boa a então tá e aí eu vou segurando a ponta com ele vou fazendo conteúdo com ele aí quem sabe vai melhorando aí e aí eu posto na minha cartada com ele aqui no canal um ciris S para segurar as ponta vai tudo isso aqui e aí e aí e aí se eles é esse bolado e segura segura as ponta por um tempão a gente pegando as várias combináveis o nível os que o nível zinho não tem isso o nível zinho não tem isso o nível zinho só tem chique e vender a arma você compra o ticket coloca o ticket na arma vende a arma compra a arma de volta repita esse é o esquema vou fazer a já ia pagar esses de que já é já é pronto eu quero gastar essas porra não eu não sei mexer com isso direito também não em ser sincero contigo eu nem coloquei aqui ainda aí fica gastando ah você quer outro som isso é lá no stream leves não sei se eu uso o stream leves vai ter vários alerta né é isso agora entendi achei que era outra coisa ó passou ah agora não se perdeu moleque boa é agora é a rocket nos dois garradores chat desconectado de novo o que que tá dando isso hoje chat desconectado já dá hein se preocupou com os peixes posso ficar pela fonte pegar mais se eu passar né tem essa ainda né se eu passar ainda vou deixar pra você já nada primeira vez que eu vejo um nivelzinho podendo fazer flash e não fazendo primeira vez mãe ah ele tá matando os ganados agora entendi fiquei meio confuso por um momento aqui ó ó agora vai rocket que isso tá mirando aonde tá mirando no lustre que porra aí rocket 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 ah não acredito patou patou um só ele vai dar vacada no outro foda-se jogou a rocket lá na peida chupa jogo não foi chupa jogo não foi chupa jogo não foi né mas você matou só o mais fraco nossa que cagada absurda o homem quer matar na faca mané ae e o outro também foi e foda-se aí eu mando chupa jogo desgraça vai se feder e foda-se tem item pra caralho nessa sala chupa jogo desgraça foda-se aí depois fala que o jogo não dá recurso carai é a rocha pô tá me matando com meu otário não foda-se aí depois não o jogo não dá recurso chupa jogo carai mas você ainda tá longe consegui fazer aí a minha meta da live hein passar dos dois gatos chupa jogo jogou bem não mãe 20 balas de pistola 20 balas de pistola um monte de novistador não sei não pô difícil pra caralho sem nada tô sem nada chupa jogo tô sem nada agora tem os obstinadores lá embaixo a chance da maquininha escrever e a hora que eu morri não salvou mas eu passei né eu tava pressentindo cara que isso ia acontecer tem que salvar né guys que é foda não tem o save daqui eu volto gente oxi foi embora passou e foi embora filho foda-se foi embora mesmo caralho vazou mano foi lá foi dar um passeio dar comida pro cachorro botar o lixo pra fora comer um pão com mortadela voltou volta mais aí e aí mas isso nada não tiro nada não mexo em nada deixa tudo normal deixa tudo normal não mexo em nada comprei o jogo desde assim se não perde a graça do jogo tirar as paradas todas tirar o que que perde a graça não entendi não aguentou foi porque ele falou pra aumentar o brilho o brilho é que teu jogo tá escuro pra caralho meu o brilho é pra aumentar baseado na claridade do teu monitor da tua tv velho não é pro jogo ficar escuro apesar de que o dead space lá se eu tacava o brilho no talo continuava escuro excelente pouso acho que o dead space é o jogo mais escuro que eu joguei fica à vontade bom trampo aí velho brabo brabo aí no caso aqui é pra esquerda ou pra direita que porra não é os alertazinhos mas isso opa daí é top hein vou te pedir um monte tu dormiu na live e jogou na outlast 2 Lucas caralho o homem não é assustável mano parece um nivelzinho nunca vi um nivelzinho tomando um sustaço mas pra rir assim jogando alguma coisa o nivelzinho não tá enxergando o recurso porque o brilho tá baixo ai meu Deus jogando o que? ah sei lá alguma coisa que dá uns jumpscare Five Nights at Freddy's da vida sem dano aqui impossível não sei como é que vocês conseguem fazer tem que guardar muita flecha muita bala mas você se perdeu o nivelzinho como é que você tá em conversa você se perde no mapa sim ó Jackson me fala que é impossível sim aqui no escuro que é isso colocar na pia botar atirar alguma coisa nem sei nem nem tem bom eu vou falar nada boa vou pegar um energec cozinha aqui mano abre alvo mano nossa o quentão ainda tá aqui não salvei agora esse quentão aguado quentão o quentão 80% ah não salvou não salvou não salvou lá tem que passar jogo não salve joga fora isso aí esse eu realmente tenho que jogar fora jogo não salve eu prefiro beber o corote de milho do que essa merda de novo é muito ruim jogo trolou salve Gabriel jogo trolou me salvou não tem check point no profissional jogo simplesmente trolou como é que eu te amo nívelzinho não tem como cara não tem como não tem como não tem como tu é impossível check tu é impossível ai caralho não lembro se eu salvei aqui vou salvar por cima falei pra ele voltar e salvar não dá pra é até dá pra voltar ali do esgarrador mas estava cheio mas estava cheio de regenerator estava cheio de novistador que ele não matou não queria entrar na casa onde tu estiu vendo tv abrir a porta dedicada com o motocerra o levelzinho tem que começar o levelzinho tem que começar passar o verdugo aí você fala compra dois tiques vende os dois tiques e compra rocket eu assistiria fácil eu assistiria fácil ia ser muito engraçado vem uma granada aqui cara me tiltou essa granada aqui não gostei não gostou vende as armas se você não tiver tique vende as armas mas compra tique é só 13,50 cada um eu comprei 9 dá pra você falar ia ficar engraçado abaixa o brilho do jogo só de zoeira mesmo tá ligado nem pra ser sério só pra brincar ia ficar um vídeo bom de verdade de verdade se perder no mapa tem que ter um jeito de subir ali aí Shirley eu quero que drope alguma coisa bacana isso é bacana isso é bem do bacana tá bom é chato ficar manipulando esses barril aqui porque eles estão muito longe né acho que já deu pra perceber então vamos dar mais um save agora que dropou balinha e aí a gente vai pra segunda parte do Water Hell aqui eu vou salvar não porque a segunda parte do Water Hell é difícil é porque a chance de eu acertar Ashley com essa TMP é bem alta né convenhamos a chance de eu acertar a Ashley com essa TMP aí vai se fuder alta pra caralho por que a gente não tá tocando o Lofizinho de novo mano às vezes a música desse jogo fica muito muito ambiente cadê o Lofizinho o Lofi Girl cadê eu quero meu Deus calma aí Lofi Girl ei o Lofi Girl quer me deixar surdo filho calma aí menino do caralho você gastou mais bala foi aqui o Lofi Girl o Lofi Girl aqui peraí você vai ficar bem pode confiar nossa cobertura não para nunca entendo quando alguém falar isso é que não olha menina nem vê onde eu tô atirando só passa o que se foda-se próximo na moral sim que pornô que vocês estão vendo que tem Lofi o Lofi Girl velho o Lofi Girl o Lofi Girl para relaxar tá vendo o portão de fornou socafou só se for a única explicação parece essas barril que esses daqui são bons de manipular a gente vai passar o capítulo aqui já salva já corre para cá acho que eu vou deixar essas duas granadinhas no inventário para diminuir a chance de dropar essa merda não quero granadinha parece que é o lugar certo tudo bem? acho que sim em vez de se preocupar com ela devia se preocupar em se salvar seu cordeirinho todo sem fazer uns quarts do rei 4 o pessoal manda uns clipes engraçados seu lá no no discord da pra você baixar e fazer shorts princesa maluca correu lá pro labirinto a princesa maluca aí a gente vem pra cá e ver se dropa a coisa boa do barril eu acho que é uma peça grande eu já sei vamos ver eu baixei o pessoal me deu a dica um programa que chama idm não é propaganda mas bem que poderia patrocina nós o idm dá pra você baixar a live com qualidade full é o único programa que eu vi que faz isso papo show e aí só que daí eu quis cortar né as vezes que eu fui no banheiro pra não ficar nojento eu fazendo um xixizão lá que eu sei isso na live que se foda mas se o vídeo der uma viralizada aí aí eu não queria que tivesse meu xixizão aí pô foi mais umas 8 horas renderizando aquela merda porque eu renderizo em 4k eu renderizo em 4k pra é pra explotar o youtube que eu renderizo em 4k não sei se vocês percebem show de bola o youtube ele entrega mais bitrate se você renderiza numa qualidade maior então mesmo o meu monitor ser no 1080 se eu renderizo o vídeo em 4k e você clica na opção 4k vai ficar mais bonito site tonto né não sabia que dava pra baixar a live é você precisa dele junto com a extensão você tem a extensão se tiver extensão junto aparece baixar vídeo aí dá pra baixar a live inteira muito bom escutar lopai brocha na hora ah não mano se eu fosse entrar no clima com alguém e a pessoa peraí vou botar uma música bota essa porra que que é isso caralho não vai estudar porra vai ler um livro que merda é essa então eu vou testar a live que tá no meio acho não sei se dá mas a zoa aparece em cima do player assim baixar vídeo vou forçar ele me dropar coisa boa fora que o dm faz o download ser rápido possível foi bem rápido mesmo tipo uns 30 gig o bagulho mesmo assim foi rápido isso daí é o que o dm faz iiii dm o que eu vi é que ele é um trial né de 30 dias grátis eu não sei se depois tu paga tipo mensalidade eu não sei como ele funciona minha webcam então acho que ela é 1080 mesmo uh nice 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 beleza agora é last plaga tenho uma ideia vou fazer um pouco parecido com a R.A.R.A. o tirinho nele corre 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 seria bom se ele estivesse no Escutivo vai correr para o barrilzinho Agora ele correu com o barrilzinho. Oh, piada. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Foda, né? Ela nem finge que é outra pessoa de óculos Leon Gamer, Leon escutando uma musiquinha É Leon Estudante o nome dessa skin É só um headphonezinho Tem a colegial aqui, uma gravatinha bem chola Daquele jeito Ótimo Falazinha do Leon Esse é o Leon estudando, passeando policial Merda Vicencinha Valeu, falou É nois Vou dar esses recursos aí Tem que me petafunso, hein? Tirar a camisa por senhazão Quando falarem esse tipo de coisa, nívelzinho Fala pra mandarem primeiro Aí se mandarem, você faz Porque senão você vai acabar fazendo bagulho E o nego não vai mandar Ah, duas porvas? Vai cagar Pelo menos um Pessonis, né mano? Podia ter Uma bala de Magno Beleza Ótimo Eu quero o Pesson 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 É só as Manip, velho, esse desafio Bala de Magno do nada É, aqui no castelo começa a poder dropar E aí no labirinto começa a poder vir grava da gorda E aí no labirinto começa a poder vir grava da gorda Acabei de baixar o IBM Já tô baixando o vídeo Você vê, podia ser uma propaganda, né, velho? Eu podia ter sido patrocinado, né, cara? Mas sabe quem tá patrocinando? A Rifa Rifa Games no Instagram Primeiro link na descrição aí No comentário fixado Um real Você tem chance de Ganhar um Play 5, mulher Bolado Eu só não compro umas Rifa dessas aí Porque se eu ganhasse o bagulho Iia parecer que Iia parecer que o bagulho era armado, né? E aí, Stunts, não Stunts, velho É isso mesmo Ela tomou uma porrada? O que aconteceu ali? Licencinha É Falar pra vocês que tem um jeito de quebrar a bola aqui por baixo, velho Mas eu não sei Tipo, com um tiro Dá pra quebrar ela ali por baixo com um tiro Vocês tão começando a me encher o saco, viu? Tudo bem, essa voltinha aqui é curta O problema é lá embaixo Pra eu ter puxado a alavanca Pegar uma porvinha aqui, né? Com o Mute Agora deixa o Gigantão cuidar de geral Que bonitinho Ah, qual é, Gigantão? Você errou, cara? Quer dizer, eu sei que você não quer acertar seus amigos, mãe Pegar uma pelicuna Ahahahahaha Ahahah males Você vai ter um um seu deles Não estão americanos Tira pra euanger umação Que bonitinho. Mó pedradão, filho. O canhão, tomara que funcione. Qual desses é o Robson? Não, o Robson tá lá na ilha. Graças a Deus nesse jogo tem um peixe na ilha. Dá pra pegar um lá na ilha pra falar que é o Robson, senão... Ficou ocupando um espaço o jogo inteiro. No clássico não tem como. No clássico tem que pescar lá na vila. Valeu. Nossa! Errei a porta, matei todos os ganados. Qual é o bagulho do cenário? Vamos lá. Tá legal, trânsito liberado. Uh! Tchau. Tchau. E aí E aí Tem Teve uma hora que o garrador morre E me matou Quando ele tá morrendo, ele ainda fica batendo, né? Enquanto ele tá caindo. O garrador caindo te matou, Niveuzola. Caralho. Ai, ai. Vai, princesinha. Queria tacar as veias sim, moleque. Estraladaço. Vixi. Esse gigante é o mesmo do Luiz. Acho que é o outro que fica lá embaixo, né? Agora, o que eu quero manipular aqui é esses barril aqui. Pelo menos uma pessoa nesses barril aqui de fora. Vai, bora. Nossa, que chato resetando toda hora. Mas é porque precisa de munição, velho. Que tá. E esse aqui é o jeito que a gente consegue garantir munição, velho. Forçando vir peça grande. No R4 clássico, além de ter o esquema de ficar upando a capacidade. A gente consegue ter muita munição fixa no cenário, tá ligado? Dependendo da arma, né? Magnum, você não vai ter muito, por exemplo. Não dá pra acreditar. Agora, aqui, são pouquíssimas as munições fixas. Porque o jogo tá querendo que tu grafite a munição da arma que você quer, né? Só porva. Eu curti o bruxo, achei bonitinho também. É, achei lei princesinha com cabelinho e salazar. Cabelinho de salazar. A gente vai ter que matar alguns cachorros e alguns inimigos aqui. Caralho! Bora! Bora, bora, bora! Passou de 150, não vendei por reza brava, é? Mas aí dá pra você ficar, tipo, estacando os do cenário. Mas o lance de ficar upando capacidade, aí você vende, vai upando capacidade de novo. RMG tortíssimo, cara. Será que é porque eu teclou com duas peças? Mas ter peça assim não deveria atrapalhar a maleta. A maleta tem que forçar a vim, essa porra. Sacou? O bagulho é a maleta forçar a dropar essa merda. Serve. Dropar a munição inteira serve também. Não, 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 não. Fazer uma munição zit aqui. Alguns cachorros aqui a gente vai ter que matar. Eu ainda vou fazer a rota mais otimizada aqui, mas... Tem uns doguinho que ainda são chatonildos. Não matar os doguinho aqui é pedir pra ser infernizado. O caminho todo, tem que matar, mano. Tem que matar. Tem que matar. Gastar bastante coisa, mas ele morreu. Agora já tô com um zero aqui de novo. Foi o que deu a volta? Ele chegou tão rápido? Nossa, é o cachorro do Flash. Ou esse cachorro sempre tá atrás de mim, é que eu sempre venho por esse caminho aqui e aí eu sempre encontro ele na mesma hora. É, geralmente eu mato ele aqui. Ok. Porra, três anos pra porta abrir depois de estrancada. Puto, sem vergonha. Puto, sem vergonha. Muitas parlinhas indo pro saco. Não dá pra deixar a Ashley segurando aqui. Sem eles estarem mortos. É, bugadão. Eu vou tentar matar esses caras daqui de cima. Gil, eles estão aqui! Fecha, sai, corre! Droga! Belezinha! Belezinha! O que que tá acontecendo? Não deu nada. Eu não entendo muita coisa. Agora dá pra gente sair desse labirinto. Vambora, Shirley. Tá, minha princesa. Fica com o dogão aí. Tô mordidaço no bumbum. Quando o tiro vai no meio, é tão bonitinho. Tá. Agora é o seguinte. Eu não sei se esses bagulho pode dropar munição inteira de TMP, que é a arma que eu tenho. Eu sei que pode vir recurso. E pode vir granada gorda também, então... Não dá pra ficar chacoalhando tanto aqui as coisas. E aí vai vir um negócio que eu não quero. Não quero granada gorda. O que que eu vou fazer com a granada gorda? Nossa! Tá perfeito. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Pros armarinhos, tá ótimo, mano. Aí depois a gente dá uma manipulada pros vasinhos. Mas primeiro eu quero testar as armaduras ali, como que vai ser. Esse aí nívelzinho é bem diferente, né? Os jogos. Eu gosto. Tá ligado? Mas não tem como falar por todo mundo. Não tem como falar por todo mundo. Olha ali, alguma armadura. A mão que serve como colete à prova de bala. Hum, meio antiquada demais, pelo menos. Ah, que lindo. Hum, que lindo. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Tirando aqui de perto. Geralmente eu vou do outro lado. Ashley! Fica aí em cima! Vamos embora. Tá, cuidado aí! É uma moça. Fala sério, isso não pode ser brincadeira. Comente! Ela parou de se mexer! Caiu mesmo com o fogo dos campeões! Nossa, pera aí! Ela morreu muito mais rápido depois do... Ela morreu muito mais rápido depois do... Do azulzinho aqui, mano Pera aí Não, 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 não Não vou gastar aquelas balas inicial ali não, cara Vou só deixar ela vir E esperar a Ashley fazer a magia ali Tá maluco Olha ali, é um bom armador Após serve como colete à prova de bala Meio antiquada demais Para o meu posto Mas tá um bom só no tic O azulzinho, é, o lustre Aqui, porra, agora que eu não sei lá Lampião Tem três, né Para cada Para cada sessão das armaduras Bora Bora, toma essa Não Não Uma ajudinha Será que eu tenho que matar uma Para ela querer ajudar Não tá muito afim, não Não tem umas porradinhas em uma aqui O chute veio rápido, pelo menos É, tem que matar uma Beleza Antes do corredor O que tinha ali? Merda Bem bonitinho Não deu tempo de pisar no azul E eu não quero que a Ashley Jogue o último Lampião Ok A TMP é muito forte Na verdade Na verdade o chute Tira 70% da vida Das armaduras Tá ligado Fazer ela abrir o capacetão Ela perde 70% do HP Tá vendo Cofrinha Mata velha de merda Vai Acabou o Lampião Junte é muito quebrada Nessa parte ou você deixa a Ashley jogar o Lampião Ou se você der um parry Você também consegue chutar a armadura Só que aqui eu não posso dar faca Valeiros Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não E obrigado pela ajuda Você deu conta do mercado É isso que é isso, universo Eu não fico olhando essas coisas não Fazer aqui Ashley Sem problema Sem problema Beleza, eu achei que aqui ia ser complicado Mas nem foi Usar um peixitos Vai lá que o ratinho Tô parecendo um Minis É um Minis realmente Tem umas musiquinhas nessa mesma vibe Ele deixou uma erva aqui Esse vaso eu sei que eu deixei Esse papo eu queria fazer negocinhos nele Ai cara Aqui tem dois vasinhos, acho que os dois vasinhos daqui Foda-se Um salão de jantar Comer daqui? Não valeu Matamos a charada Aquele vaso não quebrou do lado da porta? Esse aqui quebra Tem que deixar outro lá dentro? Só que é uma estátua Peguei Oh Ashley, tá se vingando? Do lado da estátua? Ah, aqui? Tem, pô Vou tentar manipular essa porra De vir um Alguma peça grande Esses vasinhos que tem aqui São os vasinhos do bom Ficar fazendo assim até vir essa porra Valeu, rocker Um abraço aí pro uruguaio, mano Bravo, brabo Bravo games Toma, mano, com essa porra Não está droppando nunca Que se foda Foda-se essa merda Aqui Aqui não, aqui não foda-se Espera aí Nenhuma peça pelo menos Aqui não, não foda-se Não quebrou daqui de dentro Não Nesse que ele ia fazer assim mais Pois é Nem ia dar direito Muito provavelmente nem ia dar não Eu estava muito na ideia de revender, tá ligado? Mas Esse lance do exclusivo Não devolver o dinheiro Me pegou de surpresa O mercador não devolve o dinheiro do exclusivo, cara Então o nivelzinho está certo É realmente melhor vender o tique Do que no colocar na arma e vender a arma Porque se você coloca na arma e vende a arma O valor dela não vai estar bufado Ah, vai, o nivelzinho Sabido, filho Vai tirando Vai tirando, homem O Yuxi uma vez conseguiu dar um tiro de pistola no cara dali Não sei como, mano Ele conseguiu dar um tiro nesse cara E aí ele não veio O que está acontecendo? Espera aí, Skideira Ele está esperando mesmo Vem, vem, vem O amigo dele vem me pegar O amigo dele não quis esperar não Ele ainda estava paradinho ali Mas o amigo dele quis pegar eu Ele veio mesmo Certo Ele veio O senhor Oh senhor, somos tu matinho. Oh, toca aí. Melhores aí, mano. Os sonhos às vezes estão assustados, né, chefe? Tomara que a live te dê uma descontraída aí, mano. Que tamo bem. O pacing do desafio tá um pouco diferente do que eu pensei. Eu não achei que eu ia ter que ficar salvando toda hora pra ficar manipulando o item pra conseguir alguma munição de TMP. Mas tirando esse, tá safe. Safe do safe. Nice demais. Gozei, filho. Duas vezes. Oh senhor, somos tu caralho. Oh senhor. Somos tu matinho. Mais um aqui, mais uma munição. Ai, veio mesmo. Ui, 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 meu Deus. Nossa. O cuscito até fechou aqui, ó. Delícia. Agora é. A gente vai querer manipular esses vasos aqui? Oh, ele precisa? Precisa nada, filho. Olha lá. Olha lá. Nooo! Show de bola, mano. Tem como não, velho. Faltou até porva. Agora tu gosta. Ixi, tô todo melado. Ei. Eu quero tentar dar um corridão ali, ó. Viu? No labirinto pra ver se eu consigo pegar os peixinhos. Cuidou de um pedido, foi. Se não der, não deu. Se der, muito bem. Chupa jogo, chupa jogo. Chupa jogo vai ser só quando eu passar os guardadores. Aí sim vai ser chupa jogo. Deixa quieto esse peixinho. Nem quero peixinho, não, mano. Pra que peixinho, cara? Não serve pra nada. Já dropa cura de boa. Eu vou começar de peixe. Cacete, cachorro pra caralho, mano. Quanto cachorro, mano. Meu Deus. Vai, vamos jogar com a princesinha Ashley. também. Ih, usou pistola ali, ó. Viu agora? Eu tô muito surpreso do requeamento desse vestido não tá uma bosta. Essa skin tá muito bem feitinha, cara. Reseta o jogo, só que pula a cutscene, né? Tá muito bonitinha essa skin, cara. Eu só acho que podia até fazer um vestido vermelhão. Agora ela explaga bolado. Quem já fez mod tá ligado que fazer esses vestidos aí é uma porcaria. Fazer esses bagulho com movimento. Nossa, é um saco. É um saco. É um saco. É mais fácil deixar ele todo duro e valeu. Mas aqui tá tão... Tão direitinho. Me surpreende. Que barulho é esse? De já pra caralho, mano. O canal começou assim. O reque tá magnífico, hein? É, mano. Será que ele copiou, tipo, da saia das ganadas? Não sei, né? Ficou muito bom, cara. Ficou muito, muito bom. Não sei, Kaique. Se vai ser até zerar, se eu vou dividir em duas partes. Geralmente no carrinho do Luiz me dá um desânimo, cara. Nossa, eu odeio aquela parte, cara. O papo show. A capa deu trabalho, mas ele não mexia, né? Eu já tentei fazer mod com capa no R4 clássico. Especificamente... Teve um cara que ele me pediu a cheva Firetale. Aquela cheva de capuz vermelho do R5. No R4 clássico. E eu não consegui, cara. No caso dela, não era muito a saia. Ela tinha, tipo, um capuz, assim. Que a ideia também era ter movimento, assim, atrás do capuz. E, cara, eu não consegui fazer. De jeito nenhum. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu via o que o Nego colocava em cabelo, pra cabelo se mexer. RIG de não ser o... E eu via tudo quanto é tipo de RIG. RIG não ficava bom, velho. Não ficava bom. RIG de novo? Ai, chega disso! Ai, chega disso! Que cabelinho. A skin do macaco quem fez foi o... Pô, já tá em mim. Aquelas skins meme, o macaco, o cachorro, a pedra. Eu tudo mandei pra ele. Homem é bom, pô. Homem é bom fazendo skin, pô. Homem é bom. Eu ia ser tudo pelo Luan, né? É o Luan que pedia. Aí ele pedia. Eu ia lá mandar a vintão pro JMs. Pelo JMs. Faz a skin aí pra nós. Ele ia lá e fazia. E aí, Emerson? Não, Moises, nunca mexi com o R5, cara. Nunca mexi. Eu só mexi com o R4, tanto clássico quanto com o HD. Eu mexi mais que o do clássico, principalmente. O HD eu mexi há pouco, eu não rodava no meu notebook, né? Eu fazia no meu notebook na época. Cara, dá vontade de ver a cutscene só pra ficar vendo o vestido. Puxou. Vocês não devem ter nada demais, velho. Pra quem já mexeu com esses bagulhos, pelo amor de Deus. O bagulho tá muito bem feito. Pega o tempo que eu faço uma arma pro enganado. Fazer o balde. Fazer o balde pro enganado, jogar o balde. Aqui é o seguinte. A gente vai chegar nos novistadores. E pernas pra que te quero. Eu vou sair correndo que nem um macaco. Eu só vou... Ver... Duas coisas. Primeiro o peixinho, que agora eu acho que o labirinto tá mais de boa. E depois tem uns vazinhos ali, onde a Ashley saiu, né? Minha irmã tem rig. Tô ligado, tô ligado. Pra ficar no lugar certo. Magazine, bagulho. Agora é o capítulo da desgraça. O capítulo da desgraça pra mim é o 11, velho. Eu odeio o capítulo 11. Ah, irmão. Pô, é. Não queria te matar, não. Não queria te matar. Inscreva. 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 Ele veio me encher o saco ali, cara Cara, 284 Bala Eu mato os desgarradores com 284 Bala Mas eu acho que eu mato assim Fácil Sem meme Minas, dois é o gigante, carrinho chato No visitador e Krauser E no no hit Que eu fiz, né, zerar sem tomar dano O Krauser Do final do capítulo 11 é a parte mais difícil A parte mais difícil Do jogo é o Krauser no capítulo 11 Ele é muito imprevisível, cara Ele é muito imprevisível Às vezes ele dá uns três ataques, não sei assim Aí você pensa, beleza Agora ele vai parar de atacar, vou dar um ataque nele Você vai dar um ataque nele e ele pum, te bate Se ele é muito imprevisível, cara Só a escopeta vai fazer Cara Eu acho que esse daqui vai ser o único desafio de arma única que eu vou fazer Pelo motivo de... Tá muito mais chato do que eu pensei Eu achei que ia ter um flow legal Que nem no R4 clássico Que você ia upando a capacidade e tal Eu sei que upando a capacidade aqui não dá munição Mas eu achei que eu ia fazer umas revendas aqui e tal Mas na real é que essa porra aqui tá que nem o... O R4 clássico com a hand cannon sem o pato ali, né Que é basicamente tu ficar resetando save pra ficar conseguindo munição Ou no caso peça pra craftar munição, né Eu tenho certeza que com qualquer arma vai ser a mesma coisa A não ser pistola Só pistola deve dar um bacana, tá ligado Só pistola, aí eu pego logo com uma handgun E depois a Matilda E daí dá pra ir pro Gredino legal Pogredinho, né É maneiro que dá uma dificuldade a mais no game Só que acaba que esses desafios aqui Ficam bem chatinhos Caralho, eu não comprei o colete Esqueci totalmente do colete Já tava pra ter comprado ele faz tempo Só lá no Verdugo agora, filho Tá bom Nossa Muitos recursos Pô, tô querendo até voltar a salvar Olha isso Muito recurso Ah, mas eu vou voltar a salvar mesmo Meu medo louco, volta e salva, ainda compra o colete Foda-se Tá acostumado com no hit Pior, mano Nem pensei no coletão Vou matar esses dois aqui Esses quatro aqui no caso Filha da mãe A explosão do outro não deixou ver esse A gente fala que o R4 é o clássico e não tem muita munição Tem? Quem que fala isso? Então foi-se um pedido Olha só, parceiro Tem o produto novo em estoque Melhor estar bem precavido Boas viagens Boas viagens Quase que eu esqueço de novo Não se preocupe Eu faço com... Não vá, cap... Me dá esse coletaço de coletaço de quatro Agora sim Que mais tem munição Quem é que fala que o R4 é o clássico e não tem muita munição Esse daí já tá doidão de pedra mesmo Esse daí já tá doidaço e não é nem meme mais Não, é de boa também, Adnake Oh, caralho, eu odeio quando eles... Quinze anos de animação quando você vai... Logo que você vai cair ali Ah, nem precisa Querendo ficar pegando coisinha aí Só os tirinhos pra dar um stunzinho Valeu Não, porra, queria pegar Qual no lista é mais suportável? Esse é o do clássico? Depende Cada um tem sua... Sua chatice própria Cada um tem sua chatice Qual parada com os outros, o R2 é escasso Nunca tive problema de munição no R2 Claro que tipo, os R4, R5 e R6 são os que tem mais Aqui tem menos, eu nem sei Vamos liberar eles Eu vou fazer que nem no só na faca Eu vou ficar correndo aqui em volta E deixar os garradores matarem os ganados Eik, as tuas... As tuas, a gente não consegue Não vai, eu vou ficar correndo aqui Eu vou ficar feliz Eavei os vagos Eu vou ficar feliz Eita, então, eu vou ficar feliz Não, eu vou ficar feliz Eita 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 A gente vai ficar passeando Quer os garradores matar todo mundo E aí, Jeffão Traçando o babazinho O jogo da Capcom tem menos munição Sem meme É o primeiro de No Crisis O primeiro de No Crisis É o único Survival War Da Capcom Que eu joguei Que realmente Tu não consegue matar todos os inimigos Tu não consegue Simplesmente não é possível Aliás, quando você tem que matar Um dinossauro, você já vai gastar munição Pra cacete Dino Crisis é trash Aí o segundo Tudo já é full ação E o 3 eu nem joguei E aí E aí E aí E aí E aí Esses escudeiros são os ultimos Tá bem que nem perdeu o tempo de jogar Ué, os escudeiros não eram os ultimos? Será que são outros escudeiros? Lembrava dos escudeiros ser os ultimos? Meu Deus, eu nem entendi Vou até ver no replay aqui que eu não entendi nada O que aconteceu aqui? Eu tomei um dano de alguma coisa e o Garrador Veio por trás e a outra me socou pela frente Meu Deus, eu não entendi nada Deve ter que passar pelo Snobistador de novo Que saca Eu acho que eu tomei um machado Que me deu dano, mas não cancelou a animação do agarrão Depois eu tomei uma agarrada e depois eu tomei um soco Tipo um combo mega fast Caramba, Ramon Tem que chamar o de defesa agora Isso que o Nan não usa assim é bem mais de boa Não vi esse cara aqui Bichinho que se camufla bem do carai O que é isso? O que é isso? A mira da TMP não pega nada Só balestra foi mais tranquilo É porque Dava pra craftar o negocinho da balestra toda hora Era com faca, né? Faca dropa muito mais fácil do que Peça grande E ainda dava pra recuperar os bagulhos Eu acho que eu tomei um dano nesse meio também, não? Um outro dano antes do agarrador? Eu acho que eu tomei um dano antes do agarrador ainda Eu acho que eu tomei um dano antes do agarrador ainda E daqui Dois Mas eu tomei um dano nesse meio Isso é um bom ass. Sai! A musiquinha é mó calminha enquanto eu tô sendo esmurrado. Faz aí, Faix. Faz aí que eu boto. Assinou. Assinou. Eu acho que vou tomar a manhã. Eu não sei. Eu 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 sei. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tempo de novo. Não, 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 não. Isso que eu pensei. Foi tu que tinha falado mais cedo? Alguém falou mais cedo é o mesmo gigante? Eu falei, acho que não. Mas eu fui olhar agora e eu acho que sim. Acho que é sim. Foi teu mesmo? Eita porra! Por que ele deu esse golpe, velho? Não é pra você dar esse golpe não, é pra você tentar pisar em eu. Ô Luiz, você quer ficar não? O Luiz também tá querendo fazer a stretch do bumbum, pô. Vai lá pegar a dinamite, vai meu filho. Deixa ele comigo. Nossa, antigamente na Runa fazia isso, cara. Olha que podre. A gente jogava uma flash, derrubava o primeiro gigante. E depois ficava na bundinha desse. Nossa, eu não sei como ele tá conseguindo me agarrar. Ficou travadão no doce por um momento. Caralho, para! Meu Deus! Meu Deus! Só agarra, agarra, agarra! Isso, é esse golpe que é pra você ficar fazendo. Nossa, porra um fio? Entrega! 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 Um presentinho só pra você! Viu? Atira! Beleza? Bem como planejado. Tá? Vamos acabar com esse cara. Vai! Vai! Agora já já a parte do soninho A parte do soninho Eu acho que eu tô com tanta bala de TMP Que não tá dropando pau, bro Vocês tão reparando isso? Não tá dropando pólvora, mano Que bizarro Isso é a TechPix Famosíssima TechPix Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho E você chamou de Sancho? Belezinha Que isso, galera? Tomara que goste de calafrios Até essa parte aqui me deixou tenso no no hit Até essa Olha, muda de trilho Senão a gente vai bater Ó negocinho, bobo É que tem isso pra trocar Naquela época Acho que 480p já era considerado High Definition Antigamente no YouTube É que agora não tem mais Mas o 720p tinha o símbolo de HD do lado High Definition Hoje em dia 720p é uma merda, né? Você vê, cara Hoje em dia 720p é uma porcaria Antes tinha o simbolozinho High Definition Agora não tem mais Eles tiram Esse canal dá certo O carrinho é certo Eles estão tudo de arco e flecha ali Eles não mandam bala Se você demora muito pra matar Na parte do jet ski Nossa, na parte do jet ski Eu tava tipo vidradaço Pra não fazer merda Eu tava tipo Vai, vira a direita Vira a esquepinha aqui Agora show Mas deu tudo certo Acho que não Acho que tá só começando Então, quer entrar aí, ô puto Incrível, mano Não tá dropando pólvora mais Tá legal? Vamos Ah, de novo Eu acho que eu tenho tanta Isso daí aconteceu Quando eu joguei o sem marcador lá Eu fiz tanta bala de rifle Fiquei com tanta bala de rifle Que... Parou de dropar pólvora Peça Parou Parou Granada gorda Não dropava granada gorda De jeito nenhum No castelo Já não tava dropando No labirinto Onde deveria começar A dropar granada gorda Não tava dropando Vou me acertar Vai porque eu acertei a flecha dele Até 70 Se pariu com 70 Eu não vou estar fazendo live aqui ainda Vou estar jogando E4 remake remake Fazendo uns desafios malucos aqui Te falar, Netox Um dos motivos de eu querer tanto fazer o no hit Foi o pessoal falando isso, cara O pessoal vinha na live É possível zerar esse jogo sem dano? Mas é lógico que é Os caras acham que não É muito difícil E aí o... O fim da linha O fim da linha foi quando eu joguei o modo inferno, velho Que os arqueiros estavam me dando insta-kill E eu tinha que bolar as estratégias Pra não tomar dano E aí eu percebi que bolar a estratégia de no hit É muito legal Eu acho que bolar as estratégias Foi mais legal do que fazer Pra mim, pelo menos, né? Deve ter gente que prefere Fazer o bagulho Eu tava gostando de bolar as estratégias Vou ficar agachadinho nesse canto aqui Porque aí o ganado não vai ver Aí ele vai passar A gente vai dar tiro ali Pra fazer barulho Porra, mas legal O no hit do re2 acertou, velho É, o do re2 eu não conheço muito o jogo O do re2 eu vou... Eu vou só assistir o no hit E tentar copiar mesmo O do re2 eu realmente Só vou dar uma copiada a games Acho que é assim que é possível Principalmente pela savana Olha, no profissional Não sei por causa daqueles caminhões Que tem uns malucos de motovlog, né? Mas deve estar, mano É, que tomando o hit e voltando o save Era muito fácil, né, Neto? Aí era, tipo, mais questão de tempo Do que de habilidade, tá ligado? Uma hora e vai Aí, porra, manter a consistência No jogo inteiro é muito difícil Bom, muito difícil Sem mercador, só faca Mas eu acho que não ia dar pra matar os chefes Acho que ia faltar dano Vou passar secão aqui pelo pessoal Ainda mais agora que a gente já percebeu que... Ai, esqueci de você Como é que eu esqueço de inimigo Tendo feito no hit nesse jogo, cara? Meu Deus do céu Memória de peixe do caralho Tem umas caixinhas aqui Tá ligado? Nem tá compensando eu pegar, mano Não tá dropando pólvora mais Chegou num ponto que eu tenho tanta munição Que não dropa Mas a faca infinita Pra ficar no exclusivo Perceba o mercador, né, pô? Você tem que passar ele pra arrumar É, se você não tem faca, dropa Mas a questão é, tipo Você ia estar com um inventário Menos que isso, né? Porque suas faquinhas iam quebrar Conforme você ia jogando Você ia ter umas duas facas Tipo, você não ia conseguir matar o Salazar, por exemplo Porque tem muita vida Eu ia conseguir Não dá Simplesmente não dá Aquele cú tá te controlando? Aquele cú tá te controlando? Eu sou um homem livre No hit com a faca de pão? Será? Vou tentar Esse cantinho aqui é roubadíssimo Um soldado frente a você Por que trabalhar pra esses malucos? Por que você esqueceu do que aconteceu há dois anos? Na operação rapia Passaram todos Minha honra Sem misericórdia Só um poder devastador Nem um crítico até agora, cara Por que não posso quebrar um pouco pra mim também? Grounded Ae, um crítico Eu entendo O que aconteceu foi Inventuável Isso não te dá o direito de ferir Gente inocente No hit, moleque Show de bola Sim, Dennis Teve um gringo que zerou Shiny pockets Shiny pockets Pegou o jeito Tive que pegar o jeito, né, cara? Tive que pegar o jeito Se eu não pegasse o jeito Eu não Não teria feito no hit, cara Obrigado a aprender essa luta Ainda não, Neto Ele deu uma resetada, né? Inclusive eu acho que eu vou matar o Krauser O Krauser, ó O Krauser eu já matei Acho que eu vou matar o Salazar aqui E fechar por hoje, mano A gente termina de zerar o dia a noite Fechar por agora, né? E aí, Ranieri Tudo bom, mano? Arsenal não rima com carnaval à toa Arsenal não rima com anal à toa Eu acho que eu mato o Salazar com, porra, quase 500 balas, mano A gente vai dando tequinho nele até ele cair No que vê que ele caiu Recarregue, brá Apesar de que eu vou gastar umas balas Pra subir a torre aqui, né? Tem na live Ele tá, puta, dizendo que o jogo é um lixo Ah, normal do nivelzinho, velho Falar que sabe o que tá fazendo Que a culpa é do jogo Que não dá recurso Normal, pô Normal, normal, normal Ai, teu cabelo tá queneu da Ashley Ai, minha cidade Oh, senhor Somos tu matinho E aí, meu irmão E aí, meu irmão Vou passar vazado, foda-se Essa mulher ia me agarrar Ui É muito difícil desviar esses de foice também, velho Não Não Oh Hahahaha Quase que eu dei um parry sem querer Matar eles tudo daqui de cima Claro, Zé Lão Ainda mais se eu estivesse divertindo Sempre que alguém cria alguma stretch Nesse jogo aqui Até agora eu ainda acho bacanudo Acho bem do legal Só usou na demo? Você é médico, René? Comentário escroto, cara Deixa eu dar um silence Deixa eu ver se ele pegasse Pecetinha Porque pólvora não vai ter, né? Já tô aceitando o fato aqui De que, olha, faltava uma pólvora Até agora não dropou nada Não tá dropando outra coisa, cara Não dropa, mano Caralho, tinha inimigo até onde? Meu Deus Vou usar o esquema aqui de puxar a bola E pular ali direto Pra aproveitar e matar o Gloria Famosa Já usei essa tanta aqui Que vocês já devem estar Careca de saber Não, Hulk Eu passei o modo do motocicleta Furiosa Mas nunca mais dei os dois Ainda não tava manjador Manjador Que rola Quantas pescitas Que dá pra vender Até me pegar de novo, ué Aí eu gasto Mais de 100 mil Pra Ganhar 30 balas Realmente Uma bosta Pra usar na TMP Vai ser a mais Cara, eu não sei Se vai ser muito difícil Não, eu matei o Verdugo Sei lá Se vai ser muito complicado Depois de ter arregaçado o Verdugo Mano, eu não duvido de mais nada Nem deu Eu achei que tinha dado dan nele Nem deu O desafio cai mais ali É E o Waterhall ali Deu uma estacadinha também No começo Mas depois já era Conquista do elevador Não parar É quando você ainda tá meio perdido Não sabe de onde os inimigos vêm Ela é bem complicada mesmo Tinha o bugzinho ali, né Que dava pra fazer Pra Pra ganhar fácil Essa conquista Pra quem tá com o jogo atualizado Que eu imagino que seja a maioria Pouca gente vai Parar pra aprender Desatualizar o jogo Só pra Pegar uma conquista fácil É realmente uma conquista Que no começo é bem chatinha Igual o da cabana Era até mais fácil de fazer Mas a cabana não tinha A conquista de passar Sem matar ninguém Infelizmente Deveria ter Imagina que massa A conquista de passar Sem matar ninguém Na cabana Vai ser maneiro Deixa eu consertar o colete Antes Vamos lá Não vai dropar nada aqui Porque eu tô com esse limite De munição bizarro Aqui, né Só dropa pesetas, cara Não dropou nem uma pólvora Desde o Verdugo Não dropou uma pólvora Beleza, vamos lá Diga ao nosso senhor Para não se esquecer Da lealdade De seu servo Ramon Ramon E não ganha conquista Se você usar Você fala demais Não conseguir Seu vulgar Seu vira-laça Bárbaro Danadão É o desafio Ah, desafio no jogo Pode par Pode par Pode par Pode par O vestido da tia E o cabelo do Salazar Vamos lá, Saladão Ele não toma tanto dano Nesse começo Por isso que eu não azarei ele Então não se empolgue demais Seu grande ato já acabou Não me inclui nessa merda de roteiro Calma aí Enfrentar o Salazar Com a música não muda É pecado É claro que no No Hit A gente teve que fazer Para não ficar muito nervoso Mas aqui Então por que não me mostra Como é um roteiro de brilha Com suas ações Aqui não tem desculpa E agora Vamos para aí Irmãos Irmãos Veste ou monja Todo quiser Poder nos dois ficar bem E vamos� Amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor será a rega-sede. E você até que não é tão ruim. Tranquilo. Ah, achei que tinha caído. Me enganou. Por que ele atacou ali, velho? O governador tem mais vida assim. Mas congelado ele recebe mais dano. Tomou gostoso, hein? Danado. Qualquer graça de matar no ovo, pô. É o Verdugão nós matou e deu o load só pra... É, aqui nem load eu vou dar, não. Morreu. Caralho, a vida derretendo. Caralho. Derretido. E dali, a pólvora começou a voltar. Ah, finalmente. Porra. Agora sim. Podemos tirar a música de novo. Música do Salazar muito boa, né? Tem como não, filho. Tem como não. Ainda bem que não usou tudo no Verdugo. Não, mas eu ia ter como craftar. Eu não quebrei nenhum barril pra quebrar no final e sair com mais do que eu cheguei, pô. Aí, ó. São 260 ainda, mano. Dá pra ter matado o Verdugo e continuado, na real. Dá pra ter feito, dá pra ter feito. Mas não tinha como saber, né? Então. Como não tinha como saber, fizemos o certo. Fizemos o certo. Quantas balas? Mais ou menos. Umas 350. Não sei. Então, Zelão. Dá pra fazer, tá ligado? Só que vai ser mais ou menos que nem esse desafio aqui da TMP. Esse desafio ficou meio cansado, porque... Tu precisa de sorte, tá ligado? E às vezes tem que, tipo, salva, quebra o barril, dá load, quebra o barril. Dá load, quebra o barril, dá load. Até vir o que você quer. Então, eu acabo ficando meio cansado. Nívelzinho assustando com essas armaduras. Muito bom, né? O homem quase não expressa a reação, velho. Não sei como. Perfeito. Não vou ter que nadar. Frio e calculista, velho. Quase sem reação. Acho que 400 foi com umas 90. Então, foi, tipo, 310. Show de bola. É, dá pra ter matado o Verdugo, sim. Dá pra ter matado. Se eu tivesse matado o Verdugo, eu ia ter menos bala e ia continuar dropando pólvora. Eu ia conseguir fazer mais bala pra chegar aqui e matar o Salada. Mas acho que é isso então, gurizada. Vamos terminar por aqui, por hoje. A gente faz aí o finalzinho da ilha hoje à noite. Beleza? O finalzinho não, né? A ilha toda. 6, 12 e 35 aí o tempo. Deixa eu anotar aqui pra hoje à noite. 6, 12 e 35. Na real, o de hoje é sexta, né? Talvez hoje à noite eu faça live na Twitch. Talvez hoje à noite a gente esteja lá na Twitch. Jogando um Elden Ring. Eu fiquei de jogar um Elden Ring que o... O brother tinha pagado. Quem é que tinha pagado mesmo? Deixa eu ver o nome dele aqui. O... Cadê o Ami? Cadê o Ami? O Chico O Chico Tava aí hoje, inclusive Não sei se ele tá ainda Vou ver se o Chico pode assistir hoje à noite Se o Chico puder assistir, a gente vai estar jogando Elden Ring na Twitch Beleza? Pra quem não tá ligado, quando eu vou jogar uns bagulhos diferentes Eu jogo por lá Então segue aí, tá aí na descrição Também na descrição e no comentário fixado Tá a rifa Você pode concorrer a um Play 5 com 1 pila A partir de 1 real você já pode concorrer A um Play 5 bolado Fiquem à vontade Participem aí Não esquece de deixar o like Acabamos de pegar 500 likes, bravo, muito obrigado Se inscrever que não tá inscrito O Discord do canal Tá aí na descrição, eu sempre converso com o pessoal por lá Beleza? Meu Instagram também tá aí Eu posto coisas de vez em quando lá no Stories Além de compartilhar todo mundo que me marca assistindo a live Beleza? É nóis Valeu, Elton Valeu, Gabriel Valeu, Denis Ranieri Davi Ruka Net Zelão Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que tava aí no Lurk também Beijão pra vocês Vocês vão ver se tem alguém pra gente dar uma hidezona Vamos ver se tem alguém pra gente meter uma hide aqui Tem não Só o Lofi Girl Se vocês quiserem escutar um Lofi É isso então, gurizada Deixa eu trocar o título aqui Vou colocar parte 1 Pra ficar mais fácil pro pessoal que for assistir o VOD ver depois Reclamaram comigo, cara Se você comenta em qualquer vídeo Aparece pra mim Tá ligado? Não importa o quão antigo seja o vídeo Aí alguém comentou no VOD E deu jogando Arranje No R4 Clássico Falando Coloca a partinha 1, 2 e 3 Fica difícil de ver gravado depois Aí eu falei Porra, beleza Vou começar a colocar E quando eu for separar Tá aí, ó Parte 1 Show de bola Beleza Diga Sorata Rápido Antes de eu vazar Antes de eu ir-me embora Antes de eu ir-me embora Valeu, Ash Muito obrigado, mano Muito obrigado Dando uma olhadinha no Discord aqui Clipe do Niveuzinho Bom Nós estivemos aí com Uns piques marotos 120 reais de piques Foi do Sumiu Do Impra Mais dois do T-Boys Mais dois do Nivez Mandando falar Não vou tirar a camisa não Vou mesmo Rafael mandou cinco Dez, né Nunca vi um Niveuzinho sem camiseta Valeu Guys, vou jantar Comer alguma coisa Tá bom Aí depois Valeu Achando que ia resetar o caramba Onde eu já tô já Tô aqui com o Luiz Tô aqui com o Luiz Bom Niveuzinho motivacional Tava fudido Valeu, gurizada Uma boa Liga essa live do Niveuzinho Pra nós ver Eu vou mandar o clipe aqui Vocês podem clicar aí Clicar pra assistir inteira Aí do clipe, beleza Recomendado aí Niveuzinho É o cara, mano Quem não conhece Recomendo conhecer Valeu, já tá bem Valeu, chat Um bom dia pra quem tá acordando aí Uma boa noite pra quem tá indo Amimi E é nóis Valeu E é nóis